Havendo o número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, doutor Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 13ª sessão extraordinária, em 24 de maio de 2012. Presidência do senhor vereador Jorge Felipe, presidente. Às 14 horas e 30 minutos, com a presença de senhores vereadores, tio Carlos, Ramon, doutor Fernando Moraes, André Gouveia Vieira, Ivani de Mello, doutor Jorge Manaia, Elton Babu, Eleomar Coelho, Paulo Pinheiro, Neireide Pedregal, Tânia Bastos, Jorge Felipe, Luiz Carlos Ramos, S. Ferraz, Paulo Messina, Jorginho da S.O.S., Eider Dantas, doutor Jairinho, doutor Eduardo Moura, Carlos Bolsonaro, Alexandre Serruti, Carlinhos Mecânico, Sônia Rabelo, doutor Carlos Eduardo, Adilson Pires, Leonel Brizola Neto, José Everaldo, João Mendes de Jesus, Argemiro Pimentel, Carlo Caiado, Ben Cardino, Carminha Jerominho, Patrícia Mourinho, João Cabral, Rubens Andrade, Renato Moura, Rosa Fernandes, Roberto Monteiro, Vera Linsa, Luísa Frentas, Guaraná, Chiquinho Brasão, professor Washington e doutor João Ricardo, 44, assumem a presidência o senhor vereador Jorge Felipe, presidente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador doutor Jairinho, primeiro secretário. Encerra essa sessão às 17 horas e 6 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador doutor Edson da Creatinina. que dispõe de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, demais vereadores presentes em seus gabinetes, assessores, assessoras, imprensa, público nas galerias e telespectadores da TV Câmara. Em primeiro lugar, eu queria agradecer publicamente as manifestações de recuperação em função de um problema de saúde que eu tive semana passada, fui acometido de uma pneumonia aguda e aqui como médico recomendo que todos não façam o que eu estava fazendo, que era me alimentando mal, dormindo mal e trabalhando muito. Que as pessoas continuem trabalhando muito, mas trabalhem dentro de um horário adequado para um ser humano. que durmam, que façam suas orações e que se alimentem adequadamente dos horários adequados. Eu ouvi pela TV Câmara, nosso presidente me desejar restabelecimento, outros colegas como o tio Carlos, como o doutor Eduardo Moura, como o doutor Paulo Pinheiro. Eu tenho certeza que todos que souberam que eu estava doente me desejaram um bom estabelecimento, um breve estabelecimento e assim eu, graças a Deus, e com as condições econômicas e sociais que eu disponho, ou seja, condições de ter atendimento médico, condições de comprar remédios, condições de comprar um nebulizador, broncodilatadores e xaropes e me alimentar bem, acabei ficando bom. Nessas horas é que a gente pensa em quem não tem essas condições, que ficam horas nas filas dos hospitais, que depois recebem uma receita que não tem dinheiro para comprar, não conseguem dar continuidade adequada ao seu tratamento e muitos acabam morrendo. Eu fui um afortunado que, mais uma vez, sobrevivi. Antes de falar meu discurso, queria dizer que hoje nós estivemos numa audiência no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, em que, mais uma vez, os médicos unidos tentam reverter uma medida provisória, não reverter a medida provisória, mas tentar, pelo menos, colocar remendas ou tentar o adiamento da votação para que ela não seja votada, que diminui 50% o salário dos médicos federais. É uma medida arbitrária, uma medida absurda, que tira os direitos adquiridos dos médicos e, se Deus quiser, a categoria, mais uma vez, a categoria unida, assim como ela se uniu para evitar a demolição do Hospital de Ipanema, se Deus quiser, nós conseguiremos, mais uma vez, reverter uma situação que afronta o direito dos médicos, o direito da população de uma maneira geral, o direito à saúde pública, assinada, inadvertidamente, espero eu, pela nossa presidente, e que, depois de analisar melhor as argumentações, espero que essa medida seja revertida. Uma das coisas que mais envergonham os cariocas é o mau estado de conservação de imóveis históricos, patrimônios de valor incalculável estão entregues ao abandono, sujeitos à ação do tempo. No caso da nossa cidade, pelo fato de ter sido capital na época do Império e antes da construção de Brasília, temos um grande número de prédios antigos, deteriorados, retrato de um passado glorioso. Há duas semanas, aconteceu mais um episódio lamentável, que, por sorte, não causou nenhuma morte. Um sobrado desabou na rua da relação, bem aqui pertinho, ferindo sem gravidade duas pessoas que passavam do local. Depois da casa arrombada, as providências. A prefeitura diz que vai intensificar a fiscalização e vai cobrar dos proprietários maior zelo na conservação desses imóveis. Um dos próximos sérios candidatos a virar em Túlio é o casarão da antiga estação Francisco Sá, na rua Ceará. As plataformas já foram demolidas para dar lugar a um canteiro de obras do metrô, que vai usar o espaço para fabricar peças para expansão até a Barra da Tijuca. O casarão, inaugurado em 1922, está abandonado e o irônico dessa história é que o imóvel foi tombado pela prefeitura em 1996. Diante desse quadro de calamidade, eu pergunto, se a administração municipal mal consegue dar conta de seu próprio patrimônio, como exigir que proprietários cuidem dos seus imóveis tombados. É, no mínimo, demagogia impor o máximo rigor a particulares e fechar os olhos para incompetência no próprio quintal. Por esse motivo, apresentei um requerimento de informações junto à Subsecretaria de Patrimônio Cultural para cobrar providências sobre esse assunto. É um desrespeito com a população e com a memória da cidade, além de não contribuir em nada para a revitalização de uma área degradada. Precisamos lançar as bases de um movimento sério de preservação do patrimônio histórico da cidade com a participação da sociedade. Finalizo o meu discurso, quero convidar a todos para participarem da audiência pública que a Comissão Especial para Acompanhamento da Conferência da Organização das Nações Unidas, que presido, vai realizar hoje com o tema A Rio Mais 20 e as Favelas, às 18 horas, no auditório da OAB, na Avenida Marechal Câmara, 150 Centro. Queria comunicar também que está ocorrendo a terceira conferência municipal das pessoas portadoras de deficiência, que está ocorrendo na Avenida Presidente Vargas, onde é a Secretaria Municipal dos Portadores de Deficiência. e sugiro que os componentes da Comissão dos Portadores de Deficiência desta Casa participem das reuniões que estão ocorrendo hoje e amanhã, se não me engano, até quarta-feira. É uma boa oportunidade para que os componentes dessa comissão se interem dos problemas, dos inúmeros problemas dos portadores de deficiência que têm necessidade. Obrigado, boa tarde a todos. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de dez minutos. Boa tarde, presidente Ivanir de Melo, senhores vereadores aqui presentes, vereador Edson da Creatinina, vereadora Tânia, vereador Raimond, vereadora Tereza Berger, funcionários da Casa, vereador Bolsonaro. Presidente, eu queria fazer duas, não vou dizer que são rápidas, porque não é verdade, dois pronunciamentos hoje nesse nosso horário. O primeiro é lembrando, e estava presente hoje de manhã o meu colega vereador Edson da Creatinina, estava presente lá no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, onde aconteceu uma audiência pública com a participação do deputado Ronaldo Poti do Pará, do PT do Pará, que preside uma comissão lá na Câmara Federal, que vai analisar essa fatídica, essa desmedida que foi a medida provisória assinada pela presidente Dilma. Domingo aconteceu um ato público na orla de Copacabana, com uma presença muito grande de pessoas, as pessoas que ali passavam ouvindo e não entendendo, que as pessoas não acreditam, presidente, que é verdade, as pessoas não acreditam que é verdade, que ocorreu isso no Brasil. Você vê greve, você vê paralisação e movimento de profissionais por aumento salarial, por reposição do salário. Nós estamos nesse momento no movimento sui generis no Brasil. Por isso, hoje, vereador, de manhã, às oito horas da manhã, eu achei, eu conheço os meus colegas, não acreditei no que eu estava enxergando lá no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que é um auditório de mais de 600 lugares, e às oito horas da manhã hoje, vereador, hoje, às oito horas da manhã, nós tínhamos lá mais de 600 médicos participando de uma audiência pública, em defesa, não é de um salário mais justo, não é de uma reposição salarial, é pedindo a completa desmantelamento, é o menor nome que podemos dizer, da medida provisória assinada pela presidente Dilma, que, numa canetada só, reduz o salário dos médicos brasileiros do Ministério da Saúde, para a gente saber o que significa isso em número, o Brasil tem hoje 300 mil médicos, é a estatística mais ou menos válida. Dos 300 mil médicos brasileiros, nós temos 42 mil trabalhando em hospitais federais e quase 8 mil, 7 mil e 600, trabalhando como médicos dos hospitais universitários. Então, são 50 mil médicos no Brasil hoje, que tiveram seu salário reduzido à metade, sem nenhuma justificativa, sem nada que nem os próprios deputados federais da base do governo Dilma, os deputados do PT, os deputados do PCdoB, não conseguem explicar qual é a razão dessa alteração feita. Aí as pessoas dizem, não, mas não pode reduzir salário, a medida provisória não mexe no vencimento, a medida provisória cria uma valorização pessoal, um tipo de gratificação pessoal, e essa gratificação servirá de ponto para reduzir cada aumento salarial que receberam os médicos, essa gratificação absorve, reduzindo ainda mais. E o salário dos médicos de 40 horas passou a ser o mesmo salário dos médicos de 20 horas. Então, nós temos uma situação gravíssima, estamos aguardando que essa medida provisória, que já está em vigor, o salário já vai ser menor esse mês, que essa medida provisória não seja aprovada lá no Congresso Nacional, através da supressão, das emendas supressivas sobre quatro ou cinco artigos dessa medida provisória. Segundo ponto, vereador que preside esta sessão, é a questão que está publicada hoje no Jornal Oeste, na coluna, na página 10, coluna da Berenice Ara, a respeito da discussão que tivemos ontem aqui, durante a audiência pública. Nós tivemos ontem aqui uma audiência pública com a Secretaria de Obras e questionamos o secretário Alexandre Pinto a respeito desse fato realmente inusitado. O vereador Tio Carlos, que acompanha alguns pontos na área da saúde, a vereadora Tânia, que é uma vereadora lá da Ilha do Governador, que conhece bem o Paulino Werneck. O que nós, ontem, questionamos o secretário, que está nessa matéria de hoje, e que é motivo de um documento, de uma solicitação nossa ao Tribunal de Contas, de uma inspeção especial, é a respeito da construção do hospital da Ilha do Governador. Eu tenho certeza que a vereadora Tânia, na época, jovem como é, na época, ela é jovem, a vereadora Tânia, na época, ainda não era vereadora, ainda não era política, em 2002, não era ainda ocupante de um cargo de mandato. Imagina como é que ela deve ter ouvido os políticos, naquela época, lá na ilha, dizendo, aqui, vereador, aqui, meus senhoras e meus senhores, nesta estrada onde funcionava, a Estrada do Galeão tinha um local onde funcionava a Sodinave, se eu não me engano, uma empresa revendedora da Volkswagen. O então prefeito César Maia e seu secretário, de triste lembrança nossa, secretário Ronaldo César Coelho, anunciou a compra do terreno, cercou o terreno, colocou vários cartazes, porque aqui será o futuro hospital da Ilha do Governador, o Hospital Paulino Werneck, que hoje funciona num lugar acanhado, várias tentativas de obras foram feitas, sem sucesso, o hospital melhorou alguma coisa em relação às obras, mas tem muita dificuldade, ele é acanhado, ele é como se fosse uma ilha, ali é Cacuia, naquela área, não é isso? Não, o antigo, o antigo, o antigo, é depois da Cacuia, eu não sei direito, o Paulino Werneck, é Cacuia, né? Então, o que que aconteceu? Teremos um novo hospital, isso aconteceu em 2002. Pois bem, o governo César Maia acabou, em 2008, e quando entrou o novo prefeito Eduardo Paes, o terreno era um matagal, cercado de propaganda. Aqui serão concluídas, serão feitas as obras de modernização do Hospital Paulino Werneck. Em, aconteceu, acabou 2009, 2010, todos sempre pediram à secretaria que se pensasse no Hospital Paulino Werneck, e em 27 de julho de 2011, ou seja, nove anos depois de ser anunciado que seria construído, houve uma licitação, e ganhou a licitação a empresa Caenji, um processo básico, projeto básico da Prefeitura, feito pela Rio U, pela Secretaria de Obras, com o novo Paulino Werneck, uma área a ser construída de 8 mil metros quadrados, e um contrato no valor de 29 milhões, 394 mil e 62 reais. Muito bem, parabéns, a Prefeitura vai construir finalmente e entregar para os moradores da ilha o Hospital Paulino Werneck. Isso aconteceu em julho. Para a tristeza de todos, três meses depois, e já tendo gasto 13 milhões de reais da obra, a empresa disse que não tinha condições de concluir o hospital, que tudo aquilo que tinha sido falado lá atrás não era verdade para ela. Então, ela teve o seu contrato rescindido, pagou, segundo a documentação que nós temos acesso, 35 mil reais de multa, e foram então chamadas as outras duas empresas que estão abaixo dela na licitação anterior. Uma empresa de nome Volume Construtora e a outra empresa de nome Midas Engenharia. Pois bem, a Volume não teve volume de recursos financeiros para fazer a obra, e a Midas disse que não queria. Então, estávamos com o hospital, com 13 milhões já gastos na infraestrutura do hospital, agora já era em 2011, já no final de 2011, quase 10 anos, e o hospital não é construído. O que aconteceu? A Secretaria de Obras, com o auxílio da Secretaria Municipal de Saúde, resolveram que esse hospital era um hospital de emergência, que era de emergência, nós sabíamos, mas que a sua construção era emergencial. E alegando que os moradores da ilha precisavam de leitos para dengue, o que provavelmente até acho que é verdade, criaram um mecanismo novo para não fazer licitação, que é a emergência. Para a emergência, esse hospital teria que ser levantado imediatamente, apesar de já estar há nove anos ali, ele precisava sair do buraco. E, sem licitação, num contrato emergencial, contrataram uma empresa que já trabalha há muito tempo para a prefeitura, que é a Carioca, Christian e Elsa Engenharia. E o que a Carioca se comprometeu? Assinou um contrato para terminar pelo valor que faltava do contrato anterior. Tinha gasto 13, sobraram 16, ela com 16, 700, iria concluir a obra e, parabéns, assina um contrato em 1º de dezembro de 2011. Vamos ter, então, o Hospital Paulino Werneck construído na ilha. Muito bem. Estamos vendo que as coisas estão andando, mas não estão andando, mas não estão andando. E, surpreendentemente, no Diário Oficial agora dessa semana, descobrimos que no dia 24 de abril, a Secretaria de Obras resolveu abrir uma nova licitação. Por quê? Porque o dinheiro para ser gasto, que era 29 milhões, foi todo gasto e não deu para concluir o hospital, porque a obra básica não pôde ser construída, não pôde ser equipada, não pôde ser terminada. O que era preciso? Um novo, mais recursos e um novo projeto básico, diferente do anterior. E aí, abre-se uma nova licitação e a própria Carioca Engenharia ganha a licitação, surpreendentemente, mas ganha a licitação e se coloca mais 20 milhões de reais na mão da empresa. Novo, envelheador. Para encerrar, senhor. 20 milhões. Então, resumo da história. De 2002 a 2012, não conseguimos construir um hospital, mas gastamos 50 milhões de reais para isso. É absolutamente, se fosse dito que eu sou português de dupla nacionalidade, se eu dissesse sim em Lisboa, eu tenho certeza que não iriam entender, não iriam acreditar que no Brasil se anuncia para o povo um novo hospital, leva-se 10 anos, gasta 50 milhões e o hospital ainda não pode ser inaugurado. Então, o que nós estamos pedindo diante desse quadro, surpreendente, o que nos disse aqui o secretário Alexandre Pinto ontem, que a razão desse novo contrato é que ao invés de 8 mil metros quadrados, serão necessários 10 mil metros quadrados para a adequação que a Secretaria de Saúde pediu. Então, é preciso um outro contrato de 20 milhões em cima do de 29 que já tinha sido gasto. Coisas que o nosso querido gordo da TV Globo, lá o nosso Jô Soares, diria que só, ele tinha um quadro antigo que ele dizia assim, eu só queria entender. Exatamente como a gente só quer entender, nós estamos mandando um pedido ao Tribunal de Contas que faça uma inspeção especial, que vá desde a compra do terreno, que nós temos muitas dúvidas em relação à compra desse terreno, até a construção desse hospital, que eu espero que seja inaugurado, senhor presidente, e que demore para inaugurar menos tempo do que eu demorei aqui para falar. O próximo orador inscrito é a nobre vereadora Tereza Berger, que dispõe de 10 minutos Muito obrigada, senhor presidente. É uma honra ser confundida com a minha querida Tereza Berger. Bom, boa tarde a todos e a todas. Quero aqui, eu quero fazer algumas colocações, inclusive até algumas falas do nobre vereador Paulo Pinheiro, quanto ao hospital da Ilha do Governador, porque o secretário Rães, ele esteve na ilha, tem aproximadamente uns 15 dias, e fez algumas explanações do próprio hospital. E, além disso, falou que o hospital vai ser inaugurado em julho. As obras estão realmente de venta em polpa, eu sou praticamente vizinha daquela rua do hospital, moro ali na portuguesa, e é meu caminho diário para qualquer local que eu tenha que realmente sair de casa. E o secretário disse, vereador Paulo Pinheiro, que o hospital vai ser realmente inaugurado no mês de julho. Eu soube daquela outra empresa, que foi a primeira a ser contratada, e que parece que houve alguns probleminhas com ela, ela se retirou, e agora tem uma outra empresa concluindo ali as obras. Teve um dia pela manhã, que eu passei por volta de mais sete horas da manhã, estavam, sete horas da manhã, estavam praticamente aqui, eu acho que mais de 50% dos funcionários ali trabalhando no equipamento. Então, fico surpresa com essa informação, mas, como moradora da ilha, e obviamente também como estou sempre acompanhando todas as questões que exigem respeito à ilha do governador, até por ser moradora do bairro, vou averiguar o que está acontecendo, se realmente a explanação do secretário teve, pode ter sido, não sei, de repente alguma informação aí meio truncada, mas eu vou averiguar direitinho, porque realmente eu não estava ciente de que o hospital, as obras não estariam concluídas, e vou conversar com o próprio secretário e saber dele, já que ele esteve há 15 dias dizendo que em julho vai ser inaugurado, e aqui eu fiquei um pouco surpresa. Não estou driblando o presidente, não. Eu não falei que, não sei se o hospital vai ser inaugurado em julho ou não. O que eu trouxe ontem é uma publicação do dia 27 de abril do Diário Oficial, de uma nova licitação que foi feita, que ganhou a mesma empresa, e são mais 20 milhões, e ontem o secretário de obras disse aqui que a razão disso é que teremos mais 2 mil metros quadrados de construção em vez de 8 mil. Não sei se vai ficar pronto ou não. E eu só pedi essa parte para dizer à vereadora, amanhã teremos uma boa oportunidade, estará aqui o secretário de saúde, uma audiência pública, vamos perguntar a ele, vamos ver se o secretário concorda com o outro ou se eles torcem por times diferentes. Não, não, eu acredito que não tenha nenhum time diferente aí, não. Até porque ele deu a palavra para todos os moradores, né? Quando ele esteve lá na faculdade da Estácio, fazendo a explanação de todo o trabalho, inclusive levou o data show com vídeos, enfim. Mas vamos em frente, né? Mas a minha colocação aqui na tribuna, nobre vereador, senhor presidente, eu gostaria aqui de esplanar e quero fazer uma leitura rápida, né? Que de acordo com o calendário oficial de eventos e datas comemorativas, esta semana é um marco importante para a saúde das mulheres. Ontem, no dia 28 de maio, comemoramos três datas de grande relevância. Uma delas foi o dia internacional pela luta da saúde da mulher. Depois, no dia nacional, pela redução da mortalidade materna. E aqui, a partir deste ano, que eu quero aqui frisar sobre a lei número 5.370 de 2012, foi instituído, sancionado, obviamente, pelo prefeito Eduardo Paes, que instituiu o dia 28 de maio como o dia da prevenção e combate à depressão pós-parto. Eu fiz um projeto aqui de lei, né? Eu fiz um projeto de lei, número 609 de 2010, e foi aprovado por todos os vereadores desta casa. E esse projeto de lei foi sancionado pelo prefeito Eduardo Paes, tornando o dia 28, então, o dia da prevenção de combate à depressão pós-parto. Essa iniciativa, senhor presidente, surgiu da necessidade de conhecer melhor e informar a sociedade dos transtornos ocasionados e algumas mulheres que, muitas das vezes, após ter o parto, elas passam desapercebidos pelos familiares e amigos também, tá? E podendo até causar consequências trágicas. Eu quero aqui exemplificar, quando eu era conselheira tutelar no município do Rio de Janeiro, isso em 1999 e até 2001, eu fui conselheira, eu participei uma vez de um problema muito sério, ocasionado justamente por esse problema, depressão pós-parto. Uma senhora, ou melhor, a direção do hospital, através da sua assistente social, ligou para o conselho de Ramos, na época, e eu estava de plantão, e surgiu um problema muito sério, onde uma senhora, ela queria jogar o seu filho pela janela. A enfermeira levou a criança até o leito dessa mãe, para ela amamentar, e no momento que, de distração da enfermeira, ela pegou a criança e já ia jogá-la pela janela. E no momento, graças a Deus, a enfermeira conseguiu deter e o conselho tutelar teve que intervir e tirarmos, naquele momento, a essa criança dessa mãe e, a ponto da mãe, na verdade, fazer alguns tratamentos psicológicos. Isso aí foi uma questão que a própria assistente social encaminhou. Então, é muito importante nós colocarmos o Rio de Janeiro sabendo, fazermos divulgações maciças sobre esse tipo de trabalho e, principalmente, sobre essa lei, que agora é lei, graças ao prefeito Eduardo Paes, por ter tido essa sensibilidade. E aqui dizer que é muito importante nós frisarmos e darmos carinho, atenção a todas essas senhoras, todas essas jovens, porque a maioria das jovens até não conhece nem mesmo o parceiro. Tem o filho e não sabe nem quem foi o parceiro, que, na verdade, é o pai dessa criança. E muitas delas sofrem com esse transtorno. As mudanças na gestação, tanto na parte física como emocional e hormonal, geram vários sentimentos. Sentimentos de alegria, de ansiedade e também de medo. Esses sentimentos podem se confundir e se aflorar ainda mais após o nascimento dos filhos. E, quando se agravam, podem levar à depressão, necessitando de tratamento médico imediato. Esses transtornos acometem 15% das novas mães. E o poder público tem a responsabilidade social de implementar ações para proteger a saúde das mulheres e das crianças. Por isso, reitero aqui esse dia, que é o dia 28 de maio, que seja uma data efetiva para a saúde da mulher e para a conscientização do combate à depressão pós-parto. Então, fica aqui, senhor presidente, nos anais desta casa, mais uma vez, ratificando aqui as minhas palavras, não querendo ser redundante, mas a importância do dia do combate à depressão pós-parto. E, fazendo rapidamente aqui um adendo, eu quero parabenizar todas as mulheres que são motoristas, porque eu li uma nota no jornal, antigamente a gente ouvia falar, Rosa Fernandes, vereadora minha querida, que mulher no volante era perigo constante, mas ficou agora, me parece que, destificado aí, de acordo com várias, estou vendo aqui alguns homens sorrirem, mas é um pouquinho de inveja, entendeu? Uma parte, vereadora. Pois não, vereadora. Eu acho que a gente pode comprovar, não só a prática na direção, mas também a responsabilidade. Eu até não tenho esses dados, mas seria interessante a gente levantar. Na lei seca, você tem um percentual de pessoas que são pegas dirigindo alcoolizado, enfim, de maneira incorreta. Eu tenho certeza, coisa, eu desafio que haja um percentual maior de mulheres que tenham sido pegas no trânsito do que homens. Eu garanto que existe um percentual muito grande de mulheres que estão no trânsito com a mesma responsabilidade que estão nos seus escritórios, atuando nas suas profissões. Eu acho que esse folclore é coisa do passado. É verdade. Esse negócio que a mulher fica no espelho, se maquiando, passando batom, isso é coisa que a gente já não encontra com tanta frequência. Eu acho que responsabilidade, eu acho que a gente encontra na maioria das mulheres. E a irresponsabilidade tem um percentual significativo junto dos homens, e de poucas mulheres. Muito obrigada, vereadora Rosa Fernandes, pela sua contribuição. E dizer que, nesse mesmo jornal, foi dito que a maioria das empresas de ônibus preferem realmente as mulheres no volante. Então, vereador Chiquinho Brasão, não se tem mais aquela frase, a gente não pode mais ouvi-la, né? De uma forma bem grotesca, dizendo que mulheres no volante é perigo constante. Que nada. Mulheres no volante é competência constante. Um grande abraço. O próximo orador inscrito é a nobre vereadora Tereza Berger, que dispõe de dez minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários desta casa, com muita alegria, alegria. Estou retornando à minha atividade parlamentar após uma ausência de aproximadamente 15 dias. Fui emissão oficial a Portugal, meu país de origem, onde assinamos a geminação da cidade de Viseu com a cidade do Rio de Janeiro. E numa agenda bastante intensa, percorremos várias cidades. Me emocionou muito, porque eu vi muito pequena para esta linda cidade, que é o Rio de Janeiro. E pude, assim, voltar à minha origem, às minhas raízes, encontrar aquele pedaço de chão que eu deixei há dezenas e dezenas de anos. E verificar com muita alegria, apesar de toda a crise econômica, porque hoje passa Portugal e praticamente a Europa toda, verificar que as coisas mudaram, que as pessoas hoje têm uma qualidade de vida muito melhor. E eu pretendia falar apenas da minha viagem, eu viajei, inclusive, por conta própria, sem absolutamente nenhum recurso sair de dinheiro público. Foi realmente as minhas próprias custas que eu viajei. Achei importante, porque além dessa missão oficial, eu também ia rever a minha cidade, a cidade onde eu nasci. Então, nem seria justo que eu pudesse usar dinheiro público nesta viagem. Viajei por conta própria, como disse. E com muita alegria, vi que as coisas mudaram muito em Portugal. Encontramos cidades pequenas com uma infraestrutura muito boa a ser oferecida, principalmente às pessoas menos favorecidas, principalmente à terceira idade, às pessoas com deficiência. Fiquei entusiasmadíssima e espero num tempo muito próximo, poder trazer técnicos e pessoas para dividir as experiências tão valorosas, tão eficientes que vivem aquelas cidades para o nosso Rio de Janeiro. Imaginem uma cidade com 20 mil habitantes ter cinco instituições que abrigam pessoas da terceira idade e com uma qualidade de vida infinitamente maravilhosa. Eu quase diria que aquilo é um hotel cinco estrelas. Então, acho que a gente tem muito a aprender, tem muito a avançar. E, para surpresa minha, agora, há poucos minutos atrás, há poucos minutos atrás, não, há poucos minutos atrás, me foi apresentado pelo meu assessor, um rapaz, mas eu já tinha conhecimento, porque o meu assessor legislativo, o doutor Damião, havia me telefonado pela manhã, muito triste, até revoltado, com a cena com a qual ele se deparou. Em Botafogo, na rua Muniz Barreto, um rapaz que vive em situação de rua, havia sido, de uma maneira cruel, tratado, ou diria destratado, pela chamada Secretaria de Ordem Pública. E este rapaz, que está aqui na sala inglesa, acho que ainda está aí, Levi, é um rapaz que é vítima de uma situação que pode ocorrer com qualquer cidadão, com qualquer um de nós. Ele perdeu a família naquela enchente de Teresópolis, perdeu a casa, perdeu tudo, e hoje vive em situação de rua. É um profissional, é um eletricista, quer se ressocializar, quer ter uma vida normal, mas, infelizmente, a política pública que nós oferecemos hoje às pessoas que vivem nesta situação no nosso município, deixa muito a desejar. Ou eu diria até que ela é muito cruel, senhor presidente, muito cruel mesmo. Nós percebemos, ao ouvir este rapaz, uma vontade imensa de voltar a ter uma família, de voltar a ter um lar, de voltar a uma vida normal, mas nada lhe é oferecido. Ele é simplesmente, ou melhor, foi por diversas vezes colocado numa Kombi, levado para Antares, e eu posso dizer que o local é péssimo, porque eu já estive lá, eu já visitei o abrigo de Antares, e percebi, e até denunciei isso aqui no plenário, o que se faz com as pessoas que vivem em situação de rua. Ele me relatava que é comum, são levados para Antares, chegam na instituição e é perguntado a eles, vocês querem ficar ou vocês querem voltar para a rua? Se quiserem voltar para a rua, peguem o primeiro trem. Agora, imagina se isto é maneira de se tratar pessoas que, infelizmente, vivem numa situação, não porque escolheram, mas porque a vida as colocou ali. Com muita tristeza, mas com muita tristeza mesmo. Ouvi o relato deste rapaz e me emocionou muito. O meu assessor, pela manhã, quase foi às lágrimas. Que é um defensor público, uma pessoa de um sentimento humano fantástico, levou o rapaz para cortar cabelo, fazer a barba, dar o mínimo de dignidade. E o relato que mais choca é saber que, muitas vezes, a defensoria pública, que faz um ótimo trabalho com estas pessoas, providencia a documentação, providencia a sua certidão de nascimento, a sua identidade civil, e vem a chamada, o chamado choque de ordem. Primeiro tinha que acabar com essa maldita palavra, choque. O choque já choca mesmo. Então, vem o maldito choque de ordem, pega a documentação dessas pessoas, joga no lixo e fica sacrificando, mais uma vez, com tanta desumanidade. Pessoas que têm que ser tratadas com amor. Eu confesso aos senhores que, nesse meu retorno a esta casa, gostaria de iniciar o meu dia falando do que vi lá em Portugal, das coisas positivas que assisti, que tive o prazer de assistir. Mas me deparei com esta situação e não poderia deixar de denunciar assim. Tem denúncias mais graves, mas eu não vou fazê-las aqui, neste momento, porque nós temos que, com responsabilidade, apurar os fatos para verificar se realmente eles existem de verdade. Eu, num primeiro momento, acreditei sim. Acreditei nas palavras dos dois rapazes que aí estão. E com toda a certeza nós vamos apurar esses fatos e vamos trabalhar ombro a ombro com todos os vereadores que quiserem, que se quiserem juntar a nós para tentarmos levar uma situação melhor a estas pessoas, porque eu estou muito preocupada. Nós estamos às vésperas da Rio Mais 20 e eu me lembro da Eco 92, quando a população de rua sumiu toda da cidade. Ninguém sabe para onde. Ou alugaram um hotel cinco estrelas e colocaram todo mundo lá dentro, ou não sei. O fato é que, na época, chegou a se comentar que muitas daquelas pessoas retornaram para a rua. Ninguém sabe o fim que elas levaram. Então, eu estou muito preocupada, às vésperas, da Rio Mais 20, com a situação destas pessoas que, infelizmente, vivem em situação de rua. Nossos irmãos, que precisam de apoio, que precisam de carinho e o poder público, têm que fazer alguma coisa para levar o mínimo de dignidade até elas. Muito obrigada, senhor presidente. Nobre vereadora Tereza Berger, eu gostaria até de afirmar aqui, com orgulho até, que tenho duas cidadanias, a brasileira e a portuguesa. Minha mãe nasceu em Lisboa, minha avó em Trás dos Montes e minha sogra na Ilha da Madeira. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Eduardo Moura, que dispõe de dez minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, assessores, técnicos, imprensa, telespectadores da TV Câmara. Nós estamos aqui, mais uma vez, para manifestar a nossa satisfação por observar no nosso dia a dia o quanto nossa cidade mudou nos últimos três anos. Eu arriscaria dizer, parafraseando alguém conhecido, que nunca, em nenhum momento, nesta cidade, nós tivemos um prefeito que fosse tão trabalhador e que mostrasse em um só mandato tantos benefícios para a cidade como nós temos agora com o prefeito Eduardo Paes. É interessante que nós tivemos com ele nesse último sábado e quando foi a nossa surpresa que ele marcou a agenda para nós às sete e quinze da manhã do sábado. Eu acho que eu não sou exceção, eu acho que outros vereadores aqui já foram chamados ou em horários muito mais tarde ou em horários mais cedo do que o que eu fui atendido. Uma outra característica é que nós, que temos essa simpatia por esse governo e mostramos essa simpatia por esse governo, não temos nenhuma vantagem em relação àqueles que mostram as suas críticas, sejam na tribuna ou nos diversos fóruns onde estão. Com a mesma, da mesma forma como ele atende aos outros vereadores, ele nos atendeu, nós levamos uma pauta e ele mostrou a sua isenção, isso aqui nós poderemos fazer, isso aqui nós não faremos, isso aqui nós poderemos e isso nós não faremos. Então, isso mostra, além de tudo, o caráter desse governo e eu fico às vezes um pouco entristecido quando eu observo que o reconhecimento por tudo que tem sido feito pela nossa cidade não tem o reconhecimento de alguns pares. Mas eu acho que é assim mesmo. Eu posso falar de obras que são obras de desenvolvimento, obras grandes, principalmente no que tange à mobilidade urbana, e posso falar do que está acontecendo na região onde eu vivo, o meu dia a dia, que é a região de Coelho Neto, Acari, Fazenda Botafogo, Barros Filho, Honório Gurgel, Fazenda Botafogo, Vila Rica, Pedreira, Lagartixa. Esses locais, cada um deles tem alguma obra que está beneficiando as pessoas desses locais. em colégio, nós observamos que algo que estava sendo solicitado há muito tempo e nós vemos agora que foi feita a remodelação naquela praça e que parece algo menor, mas para as pessoas, para os jovens daquele local, tem uma importância muito grande. nós temos também no Parque Acari diversas obras que estão sendo feitas pelas secretarias, pelas diversas secretarias e que têm uma resposta, e que dão uma resposta social e importante para aquelas pessoas. Então, eu quero parabenizar, fico satisfeito, agradeço pelo que ele tem feito, e se nós, que somos, às vezes, pródigos em críticas, não fizermos esse reconhecimento, nós estamos cometendo uma injustiça. Infelizmente, ao contrário, mais uma vez, eu venho desta tribuna denunciar as faltas, falhas e de respeitos e irresponsabilidades mesmo de algumas empresas de ônibus do Rio de Janeiro para com a nossa população. O Rio se prepara para vários eventos que acontecerão em mais alguns dias, e como relator da Comissão Especial da Rio+, e vereador da cidade, que será a sede dos Jogos Olímpicos e Jogos da Copa do Mundo, observo o esforço de vários grupos, empresas e organizações que se preparam, se adequam e demonstram interesse em melhorar neste momento onde o legado ou a herança deixada para a nossa população deve ser a principal razão que justifica todos os esforços, investimentos e ações promovidas nestes dias. Se não fosse o legado, estes eventos não teriam o menor sentido de acontecerem. Tivemos em nossa cidade os Jogos Pan-Americanos e com ele a promessa de um Rio de Janeiro melhor. A verdade é que muito pouco ou nada se notou no que tange a transporte por ônibus em nosso município. E o que as empresas de ônibus têm investido para dar à população o mínimo de dignidade? E olha que não estou cobrando conforto, não. Muito embora isto seja de suma importância, mas refiram-me à segurança. As empresas de ônibus do Rio parecem acreditar que têm mais poder que a própria população e seus representantes. Andam em alta velocidade, desrespeitam os limites exigidos pela Secretaria Municipal de Transporte em sua resolução 2117, que limita esta velocidade a 50 km por hora. Quando não interrompem, reduzem bruscamente seu efetivo na madrugada, fazendo a população aguardar e arriscar a vida por horas em pontos de ônibus. Dentre as várias reclamações que chegam diariamente em meu e-mail doutora.eduardomora.com.br, tenho diversas reclamações de coletivos que não param nos pontos, freiam bruscamente, e ainda dos motoristas, que são obrigados a dividir função de trocador e motorista, colocando em risco a vida dos cidadãos. No meu próprio gabinete, tenho um assessor que foi vítima de um micro-ônibus da empresa Três Amigos. Este ônibus, da linha 782, Cascadura Marechal Hermes, invadiu a calçada na rua Vitor Fron, na fazenda Botafogo, bateu em dois carros que estavam estacionados, um foi esmagado na parede, o outro foi arremessado para a frente. A velocidade do veículo era tão alta que ele arrebentou cinco gelos baianos, e depois acertou o meu assessor, chamado Tiago, arremessando-o a um metro de distância. Tiago ficou em coma por cinco dias, teve fratura do fêmur, direita e perda da audição do lado esquerdo por causa do traumatismo de crânio. Hoje, ele tem dez parafusos, platina, e uma perna ficou mais curta que a outra. O caso está na justiça. Na época, em menos de dois meses após o ocorrido, a empresa fez acordo com o proprietário dos veículos e pagou 13 mil reais, já com a vítima. De lá para cá, aconteceu uma única audiência, onde se ofereceu cinco mil reais, ou seja, a três amigos, acha que a vida de alguém vale menos que dois carros. quem tem três amigos assim não precisa de nenhum inimigo. Eu gostaria de fazer esse registro porque nós continuamos observando que os ônibus continuam trafegando em alta velocidade, eles continuam colocando as nossas vidas em risco, e eu já afirmei aqui mais de uma vez que será muito ruim, que nós tenhamos um acidente de maior proporção e que certamente poderá trazer problemas tanto físicos como até levar a óbito muitas pessoas. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de informar o nobre vereador que o senhor teve audiência com o prefeito às sete e quinze da manhã, mostrando a capacidade de trabalho do nosso prefeito, mas devo dizer que também tive uma audiência ao sábado, num sábado, às vinte e vinte horas. Portanto, mais capacidade de trabalho do nosso prefeito. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de dez minutos. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, boa tarde aos companheiros. Queria aqui saudar e agradecer a Deus a volta do companheiro Edson da creatinina, se restabelecendo aí dessa pneumonia. O senhor faz muita falta nessa casa e fico feliz em vê-lo aí. Sei que ainda precisa tomar os antibióticos, mas estar com a gente aqui é muito importante, não só para nós vereadores, mas para toda a cidade do Rio de Janeiro. Depois aqui, os companheiros que me antecederam falaram muito bem do prefeito Eduardo Paes, homem trabalhador, enfim, eu também reconheço que ele é realmente trabalhador, mas, infelizmente, não posso compartilhar de tanto otimismo nem de tanta alegria, porque talvez essa situação deva ser reflexo da minha posição partidariamente, quer dizer, eu sou da oposição, eu sequer consigo marcar audiência com o subprefeito da Barra da Tijuca, quer dizer, Jacarepaguai em Barra da Tijuca, sequer consigo, são algumas tentativas, já fui, mas, enfim, eu acho que talvez eles confundam a situação política. Queria também aproveitar e dizer, senhor presidente, que estou vendo a vereadora Tânia Abastos, vereador Chiquinho Brazão, na audiência pública que estivemos aqui com o secretário de transporte, infelizmente, inclusive o presidente da comissão de orçamento que estava presidindo a sessão até pediu desculpa que não sobrou tempo para nós vereadores ocuparmos a tribuna e temos a oportunidade de fazer algumas colocações para o secretário de transporte, sanção. Especificamente em relação aos cabritinhos, que eu já venho aqui falando e é um pleito não só meu como de outros companheiros, que o prefeito Eduardo Paes consiga dar uma solução. Ele que é tão trabalhador e entende, claro, conhece muito bem essa cidade, conhece os cabritinhos, esse trabalho feito por pessoas, principalmente nas comunidades de difícil acesso, feito por combis, às vezes vans, mas na maioria das vezes por combis, onde é aquele transporte que leva o cidadão do pé do morro, isso quer dizer, aqui de baixo até lá em cima, pessoas que fizeram suas compras, enfim. E esse transporte foi reconhecido numa audiência pública anterior, promovida aqui nesta casa, como um transporte bastante efetivo e importante para essas pessoas das comunidades carentes. e na ocasião da primeira audiência pública, foi dito aqui, foi assumido o compromisso com os membros que estavam aqui, os representantes da Secretaria de Transporte, sobre o projeto que estava sendo feito lá no Alemão e que logo depois, caso desse tudo certo, seria levado às outras comunidades. E isso, infelizmente, não vem avançando. E eu fiz a pergunta mesmo fora do microfone ao secretário Sanção e ele me disse, tio Carlos, trata-se apenas de uma decisão do prefeito Eduardo Paes. Os estudos já foram feitos e cabe a uma decisão do prefeito Eduardo Paes. Então, eu quero dirigir ao prefeito Eduardo Paes, sempre com muito respeito, ocupo esse microfone. Vejo o presidente da Comissão de Transportes aqui dessa casa, vereador Ferraz, ele estava nessa audiência pública e, infelizmente, esses trabalhadores continuam sem resposta. Nada avançou e isso é lamentável. Apesar de dizer que o prefeito Eduardo Paes tem feito governo de avanços, principalmente na questão da mobilidade pública, a gente vê dificuldades agora em relação ao trânsito, claro, em função de todas as obras, eu não seria aqui leviano, nem, ah, o trânsito está caótico, sim, claro, com todas as obras, espero que realmente após a inauguração dessas obras melhore. Mas, em relação aos cabritinhos, é uma omissão total do prefeito Eduardo Paes, não vejo porquê não receber esses trabalhadores, sei que é um pleito encabeçado aqui por alguns companheiros, de novo, reputo, isso não é uma briga do tio Carlos, é uma solicitação de pelo menos alguns vereadores que acompanham esse sofrimento, que é o caso do vereador Chiquinho Brazão, vereadora Tânia Bastos, e eu não sei o porquê, isso vai se arrastando, o momento eleitoral vem chegando, e parece que vai ficar sem solução. Espero que o prefeito Eduardo Paes consiga, antes mesmo desse momento eleitoral, dar uma resposta a esses trabalhadores, porque assim, de novo falo, senhor presidente, aqui, nenhum momento eu ocupo essa tribuna com críticas destrutivas, tenho discordâncias em relação a muitas questões que o executivo trata, por exemplo, a questão das drogas em nossa cidade, mas sempre me coloco de forma propositiva, nunca de forma pejorativa ou de forma desrespeitosa, mas em relação ao Cabritinho, lamentavelmente, eu não sei o porquê da omissão, não sei o porquê, nem que faça, de novo, o que era feito antigamente, uma autorização de seis, seis meses, porque o que não pode continuar é o Detro acharcando e infelizmente colocando esses trabalhadores às vezes numa situação muito constrangedora e eu gostaria de dar uma parte à vereadora Tânia Bastos que eu já sei que ela vai se pronunciar em relação a isso. O vereador Chiquinho Brasão também, às vezes, venho perguntando a ele se tem alguma novidade, alguma posição e infelizmente o que o secretário vereador Tânia Bastos me disse, que já foram feitos todos os estudos e só depende da vontade do prefeito Eduardo Paes. Me concede uma parte, por favor? A vontade. Vereador, realmente é lamentável isso, muito lamentável, porque a gente tem aqui, poxa, já fizemos audiência pública, já discutimos aqui essa questão dos cabritinhos N vezes, tanto no plenário aqui com o senhor, pegando aqui o primeiro expediente, quanto também numa audiência pública que fizemos também, participei até indo às comunidades, visitando as pessoas que precisam, utilizei o meio de comunicação, que também esteve em diversas comunidades, fiscalizando, olhando, enfim, fizemos matéria com isso, até, não foi no intuito de tentar queimar a imagem do prefeito, não, foi para que o prefeito realmente tivesse essa sensibilidade, visse a condição que essas pessoas que residem em comunidade, elas passam, né, e a gente não tem visto em momento algum o prefeito Eduardo Paes, é, de repente, querer, é, tentar, pelo menos, né, resolver esse problema, que é o problema dos cabritinhos, eu acredito que não há interesse da parte dele, não existe interesse algum da parte do prefeito, sabendo que o próprio secretário Sansão, o Alexandre Sansão, tinha dito que as documentações estão todas elas postas ali, é só o prefeito Eduardo Paes dar um telefone e dizer, secretário, pode resolver, tá, pode publicar a resolução, a resolução está pronta, está tudo pronto, e só falta interesse da parte do prefeito, eu não sei qual o motivo, porque, olha, não tem apenas eu enquanto vereadora aqui lutando por essa causa, tem o senhor também e vossa excelência na sua área, né, que aí compete na toda a área da Zona Oeste, ali de Barra, Recreio, enfim, Ns bairros que necessitam também, o próprio vereador Chiquinho Brasão, também que já esteve com o prefeito, cobrando dele essa posição, né, enfim, nós temos aqui vereadores, eu posso até dizer que, poxa, PMDB, PRB, né, o senhor é do DEM, então temos aqui uma discussão ampla, mas é em prol do bem comum, não é apenas em prol de uma, de algo individual, né, para se promover individualmente, mas é para o bem comum, então temos aqui frentes de vereadores de diversos partidos, não vem dizer que é apenas da questão do DEM, né, que hoje é oposição, que não vai colar, né, temos PMDB, temos, o meu partido mesmo vai apoiar o próprio prefeito, hoje o ministro Crivella não vem a candidatura, né, nós não teremos candidatura própria para a prefeitura do Rio, então vamos apoiar o prefeito Eduardo Paes, então isso, é só, ele tem um pouquinho de sensibilidade para com as pessoas que residem em comunidade e ver que realmente essas pessoas precisam desse tipo de transporte, obrigada pela parte. Essa luta é a nossa, no sentido de que eu já estive conversando com os companheiros e isso aconteceu, por exemplo, numa situação lá de Septiba, que eu fiz vários pronunciamentos, fiz ofício, enfim, fiz até emenda lá na coisa do coreto, no coreto lá de Septiba, o menor problema, quando foi inaugurar, teve até o nome de companheiro Adilson Pires presente, essa obra foi impedida do Adilson, eu estou preocupado com isso, eu não estou preocupado, desde que atenda, desde que a população ganhe, essa questão eleitoral, ela é menor nesse caso, então eu tenho aqui essa tristeza de constatar muitas vezes, a não ser então que o prefeito diga, olha, não vai ter o cabritinho, por isso, 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 e esse argumento consegue convencer não só nós, vereadores, como aos trabalhadores, é ali, o prefeito é o prefeito, é o chefe do executivo, ele manda nessa cidade, e nesse sentido, cabe, o que fica feio para o governo do prefeito Eduardo Paes, é o secretário Sansão falar uma coisa, os funcionários, quer dizer, que estão na secretaria estudando as viabilidades, falarem também da possibilidade, e ficar por um pleito meramente político, político, isso é que é ruim, porque aí perde aqueles trabalhadores, perde aquele cidadão, perde aquela população, e eu conheço o prefeito Eduardo Paes, digo que ele conhece absolutamente muito a nossa cidade, ele, como subprefeito, fez um trabalho brilhante quando o prefeito era César Maia, e ele conhece o Morro do Banco, ele sabe da dificuldade do Morro do Banco, esse é um pleito que já chegou a mim, mas já chegou também ao vereador Chiquinho Brazão, que é um homem que eu digo aqui, sou admirador, não só do vereador. Nobre vereador, solicito concluir, é que não está acendendo a pena. Ah, então, o senhor desculpa que eu estava me guiando pela, mas eu vou tornar a me inscrever de qualquer forma, mas eu só queria concluir, então a minha admiração pela família Brazão é no entendimento que eu vejo os avanços, eu vejo a luta, e quando ele estava nessa luta, eu imaginei, ah, dessa vez os cabritinhos vão ter, mas não sei o que está acontecendo, então eu queria apenas aqui, de novo, mais uma vez, é claro, estar falando do senhor presidente e aí aos meus pares, aos meus companheiros e àquele cidadão que para a gente na rua e cobra, e aí tio Carlos, cadê os cabritinhos? Eu não sei mais o que dizer, eu só digo, está na mão do prefeito e vamos aguardar a decisão do prefeito. Eu tornaria a me reescrever. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Chiquinho Brazão, que dispõe de dez minutos. Boa tarde, senhor presidente, doutor Evaníde Melo, boa tarde a todos os demais vereadores e a todos os funcionários dessa casa. nós temos visto realmente muitas obras em toda a cidade. A prefeitura vem trabalhando como nunca ninguém realmente na história da política do nosso município do Rio de Janeiro fez. Nós temos visto mesmo naqueles cantos mais escondidos da cidade as obras têm acontecido. Nós temos visto que o prefeito, como falou bem aqui o nobre colega tio Carlos, quando o subprefeito acredito que tenha sido uma excelente escola, porque nós vivemos, aprendemos e cada vez vamos adquirindo mais conhecimento e as coisas gradativamente vão acontecendo. e o prefeito, eu diria, por ter sido subprefeito, por ter sido vereador, por ter sido secretário, por ter sido deputado federal e hoje prefeito da cidade do Rio de Janeiro, tem um conhecimento mais amplo. então identifica com certeza com a mesma visão que nós, vereadores, que somos o elo mais próximo da população, diria que quase um subsíndico trataria por menor assim o prefeito como um síndico comparando da cidade, aonde os problemas dos moradores devido à proximidade você adquire com mais facilidade e você consegue muitas das vezes levar ao conhecimento do executivo. E diria mais que o prefeito devido ter todas essas passagens e por ser um homem realmente muito esforçado, um homem que está sempre preocupado com a cidade e que todos que o conhecem sabem que ele é dinâmico, que ele não para, as agendas dele realmente não tem dia e não tem horário. Eu já tive diversas agendas com o prefeito sábado, domingo, feriados, ou sete horas da manhã ou normalmente nove e meia da noite, nove horas da noite, duas horas, três horas da tarde, então a gente vê que ele é muito participante, ele participa muito da cidade, então ele vai nas agendas normalmente, ele vai fiscalizar inclusive as obras, então tudo isso é mais conhecimento, passa a ver o que está se passando com a cidade, passa a ter o sentimento da população que está ali mais próximo, passa a conhecer o problema muitas das vezes que está acontecendo naquela obra, eu costumo dizer que o papel aceita tudo, quando você desenvolve um projeto, aquele projeto, ele é muito perfeito, porque normalmente ele é desenvolvido por técnicos, mas quando se torna o papel, quando se faz com que o papel vá para a prática, muitas das vezes há necessidade de ajustes, e essa proximidade desses ajustes, normalmente é feito por nós vereadores, cada um aqui no seu sub-bairro, cada um representando um canto da cidade, eu diria que nós somos os olhos direto e o elo direto da população ao executivo, cada um levando as reivindicações ao executivo, como tem feito aqui diversos direadores, tio Carlo, Tânia Basto, o Serrute, Brizola Neto, o S. Reis, Carminha, Doutor, e todos os demais que aqui estão, cada um cobrando para a sua região as obras necessárias. Então, é muito importante nós identificarmos que o momento que o prefeito está é um momento muito delicado, tem feito muito na área do transporte, nós temos visto que todos esses projetos que estão acontecendo, Transcarioca, a Transoeste, o projeto da Transolímpica, são projetos de grande importância para a cidade, são transporte de massa, mas precisa realmente ir lá na ponta de mais. Então, nós sabemos que o papel aceita tudo. Eu estive no sábado passado, sábado retrasado, com o prefeito numa agenda, aonde comentei, até o Edson da Creatinina, comentei com o prefeito sobre os cabritinhos. Gostei da atitude do prefeito, que tinha o conhecimento já, tinha o conhecimento das nossas cobranças, junto ao secretário, mas não é uma coisa muito fácil quando você está num momento mexendo com muitos projetos. Nós temos a linha mãe, que é esse sendo forte de massa, de uma ponta a outra da cidade, nós temos o alternativo ali no meio e nós temos o cabritinho ali na ponta. Então, ele chamou para si a responsabilidade, sim, de mexer no projeto, de aprovar, de regulamentar, mas ainda havia pontos muito importantes para ser trabalhado, para que se adeque à legislação, para que não tenha realmente, não seja um projeto falho, para que seja necessário, até não fiz o comentário com o nobre colega vereador tio Carlos, nem com a nobre colega Tânia Bastos. O prefeito tem o conhecimento e me disse, sim, que tem essa preocupação também com aqueles que moram na comunidade aonde o transporte de massa não tem como acessar e essas pessoas não têm como adquirir o seu veículo. então elas precisam realmente de ter um transporte que leve essas pessoas da sua residência até o ponto mais próximo do transporte de massa. Então, tio Carlos, muito me tranquilizou quando o prefeito chamou para si essa responsabilidade e disse que está olhando e que no momento certo vai regulamentar os cabritinhos na cidade do Rio de Janeiro. Então, nós continuaremos evidentemente cobrando, evidentemente acompanhando e até para que a gente possa ver de que forma o projeto vai ser implantado. Nós temos responsabilidade com aquelas famílias como representante legitimado pelo voto. Sei que o prefeito tem as melhores intenções, mas sabemos que o papel aceita tudo, então temos preocupação com o que vai ser realmente mandado e o que vai ser aprovado. Uma coisa é uma coisa, a outra é lá na ponta que nós temos que acompanhar de perto. gostaria também de falar aqui sobre algumas áreas de Jacarepaguá que cobro muito para Jacarepaguá e tem acontecido muitas obras, mas gostaria de cobrar aqui mais uma vez a que o prefeito tenha uma atenção além de todo Jacarepaguá mas com a parte ali da Curicica eu tenho cobrado uma nova maternidade para Curicica a Curicica perdeu a Leila Diniz que hoje está na Barra da Tijuca a Barra da Tijuca ela atende realmente a população ali o local a população de Santa Cruz e de Jacarepaguá mas Jacarepaguá cresceu tanto a Curicica cresceu tanto que um sub-bairro na verdade virou uma cidade e essas famílias que ali estão muitas das vezes com determinadas dificuldades nem que se deslocar até a Barra da Tijuca ou até ali Mara Xoerme Campim tudo mais é difícil eu tenho pedido também ao executivo uma clínica da família para Curicica são pontos na cidade que nós vereadores representantes dessa cidade e cada um dentro da sua região tem que estar sempre acompanhando os problemas locais levando ao executivo e ali resolvendo tio Carlos nós sabemos que na política existe as situações e a oposição fui oposição ao DEM antigo aí é a opinião o DEM que é o antigo PFL mas eu diria que não é uma coisa saudável realmente muitas das vezes porque é importante sim é importante que o subprefeito lhe atenda o senhor é vereador da cidade do Rio de Janeiro tem que lhe atender tem que ouvir porque o senhor está levando normalmente uma mensagem da população que elegeu é super importante que o senhor continue representando que Jacarepaguá é muito grande Jacarepaguá é muito grande Jacarepaguá cabe sim as pessoas falam ah porra vereador não eu sou vereador de Jacarepaguá o senhor é vereador de Jacarepaguá quando eu digo Jacarepaguá é toda a cidade mas é aonde nós convivemos mais Jacarepaguá atende barra recreio atende praça seca atende a toda a cidade eu diria Caju Realengo mas você normalmente trabalha mais focado num ponto da cidade pela sua vivência eu diria que muitas das vezes nove vereador solicito concluir obrigado eu diria que muitas das vezes pelo tamanho hoje de Jacarepaguá não chegue tudo ao meu conhecimento e não chegue tudo ao seu conhecimento mas aqueles que conhecem o senhor e confiam precisa que lá na ponta o executivo realmente tome providências então essa história da situação oposição a verdade é que não deve intrometer nesse momento o senhor tem sim o direito de ser ouvido de ser realmente atendido eu acho que é até uma falta de respeito não não fazerem dessa forma eu acho que tem que respeitar o legislativo e o presidente desta casa legislativa nosso presidente Jorge Felipe se é levado ao conhecimento dele tem que cobrar ao executivo não pode ser tratado dessa forma o vereador da cidade do Rio de Janeiro tem que ser ouvido tem que ser levado isso a seriedade não podemos tratar uma cidade dessa desse tamanho com picuinhas entendeu então se o senhor não levou o conhecimento do nosso presidente acho que deveria levar e isso deveria ser tratado porque os poderes tem que ser harmônicos e respeitosos não podemos tratar com pontos diferentes nobre vereador solicito concluir obrigado presidente o próximo orador inscrito é o nobre vereador S. Ferraz que dispõe de 10 minutos senhores vereadores desculpa a palavra senhor presidente senhores vereadores eu como presidente da comissão de transporte nós já conversamos com o secretário de transporte e o secretário andou por decreto fazendo legalizando algumas linhas do cabritinho só que o nosso secretário na realidade ele não conhece a cidade ele conhece um pouco mais zona sul e ele não conhece desconhece e quando você dá uma licença ou uma autorização para os cabritinhos tem que ter uma regra a gente eu já legalizei alguns cabritinhos aqui na cidade do Rio de Janeiro e tinha uma condição o município não fiscaliza e quando você não fiscaliza aquilo transtorna a cidade um problema muito sério então eu vejo na minha região que tem vários lugares com cabritinho e o intuito o intuito de ter o cabritinho é trazer da comunidade a um ponto aonde está o transporte de massa como não há fiscalização ninguém orienta esses cabritinhos passam a circular e em outros lugares aí vão os shoppings aí eles vão aonde eles acham melhor e aonde eles podem levar o passageiro da comunidade mais próximo ou diretamente aonde as pessoas querem ir que é no shopping e isso na realidade tem um transtorno muito grande e eu conversei com o secretário e expus esses problemas na ocasião e ele disse que ele não estava foram alguns cabritinho que ele deu mas na realidade tem algumas várias linhas que foi cedida pela prefeitura e a gente bota às vezes a culpa no prefeito porque tudo que é errado tem que ser o prefeito mesmo as pessoas às vezes falam mas você não asfaltou essa rua meu filho não asfalto a rua quem asfalta é o prefeito quer dizer a culpa sempre passa a ser do mandante que é o prefeito então o problema do cabritinho o prefeito tem a maioria das intenções de regulamentar os cabritinhos na cidade do Rio de Janeiro mas precisa dizer as regras se não vai acontecer como hoje está acontecendo com as vans vai acontecer o que acontece com os táxis você passa a ter uma cidade muito complicada isso a gente vê na Colômbia se viu no México como aconteceu com o transporte isso precisa ter regras e a prefeitura na realidade ainda não plantou uma regra definitiva de como vai funcionar todo esse transporte tanto o transporte de ônibus como o de táxi como o de cabritinho como o de vans isso precisa ser regulamentado urgentemente para que a gente possa botar o transporte organizado na cidade porque você foi determinada regiões aí outro dia tive em Jacarepaguá vi vários cabritinhos sem paralama o cara com a porta aberta o cara falando lá no alemão já caiu pessoas das combi porque anda tudo de porta aberta aquilo é para andar fechado então essas coisas têm acontecido porque não há fiscalização eu ainda há pouco parei aqui na Cinelândia e dei um contorno parei próximo de um guarda municipal estava ele mais quatro batendo papo contando ali falando da vida dos outros das mulheres que estão passando e tal eu disse para ele vem cá tem dois caminhões parados aqui ali isso tem tem um ponto do ônibus um caminhão e não passa mais ninguém eu digo será que isso não dá para você ir lá olhar mandar o cara dar uma volta para parar aquela confusão ali que ninguém consegue passar é eu vou lá dar uma olhada e é assim é que funciona a maior parte do fiscalizador na cidade do Rio de Janeiro pode deixar que eu vou mas não acontece é preciso ter regras sem regras a gente não vai chegar a lugar nenhum eu sou contra por exemplo hoje todos os condomínios grandes condomínios tem um carro particular lá trabalhando como um táxi ele tem uma tabela quer dizer está tirando o direito daquele motorista de táxi profissional que paga para ser taxista o cidadão comprou um carro botou lá e fica lá fazendo isso e isso é na cidade toda do Rio de Janeiro você vai no aeroporto tem um carro para parar que para ali no aeroporto que a Infraero fez lá uma regra que só entra o carro o carro X que é do aeroporto tudo bem mas quando a fila quando acontece de chegar muitos aviões juntos e o taxista que não pertence ao aeroporto não quer entrar na fila com todo o direito porque na hora que ele precisa entrar o guarda diz que não pode mas na hora que precisa dele aí ele pode e o direito dele de ir e vir quem cuida disso a fiscalização errada que está lá a coisa que foi montada errada lá se hoje passa nos hotéis poucos hotéis taxista pega pode parar porque já tem dentro do hotel pessoas que fazem o transporte dos próprios passageiros do hotel tirou o direito de mais o taxista trabalhar então só o transporte na realidade a gente precisa começar a fiscalizar botar regras para que a coisa possa funcionar normalmente trazer tranquilidade para a cidade então senhor presidente eu penso aqui na realidade a comissão de transporte fazer uma audiência pública com todas as pessoas que trabalham estão envolvidas no transporte nessa cidade do Rio de Janeiro espero nessa audiência pública que os meus parceiros da minha comissão de transporte levante mais cedo para que possa chegar aqui porque a última que eu fiz aqui ninguém apareceu e eu acabei não fazendo a audiência pública mas fiz um debate público que a lei me favorece de eu fazer um debate público que aqui é a casa do debate não precisa ser audiência pública e eu fiquei sozinho para que a gente pudesse resolver então acho que a comissão de transporte também vai pedir inclusive a todos aqueles que trabalham na realidade prestando serviço a cidade do Rio de Janeiro no transporte isso é que é importante para a gente poder discutir e ver lá para ver se a prefeitura realmente regulariza todo esse transporte da cidade do Rio de Janeiro para que a gente possa ter uma vida mais tranquila com o transporte dessa cidade muito obrigado o próximo orador inscrito é o nobre vereador tio Carlos que dispõe de sete minutos não senhor presidente eu queria concluir depois de ter ouvido a fala dos companheiros chiquinho enfim a questão do cabritinho é de responsabilidade sim do prefeito aliás o prefeito é o responsável por tudo a medida em que o secretário quando no asfalto da rua enfim é a função dele enfim da equipe dele mas ele quem colocou o secretário foi o prefeito então o prefeito é o responsável na questão do cabritinho essa colocação do nobre companheiro S. Ferraz nós estamos dizendo que o cabritinho que já está todas as regras já são muito claras esse transporte ele é restrito ao a comunidade a uma rota que aquele que sair dessa rota tem que ser fiscalizado multado rebocado e penalizado por isso então não se tem muito que se criar regras nesse sentido pelo contrário precisa de fiscalização mas enfim o esclarecimento depois amanhã vou até falar porque todo mundo fala que o Eduardo Paes é o prefeito atual que está fazendo um governo eu queria que as pessoas depois olhassem um pouquinho para trás e percebessem por exemplo que as vilas olímpicas que o prefeito Eduardo Paes não construiu nenhuma terminou três mas enfim eu vou me ater aos comentários de hoje mas eu vou depois trazer um pouquinho do que foi a história do prefeito César Maia porque as pessoas a política é muito cíclica hoje pessoas fecham os olhos o que era óbvio por exemplo eu passo e vejo ali o museu da manhã está sendo feito na região do porto eu me lembro que o prefeito César Maia quis trazer o Guggenheim para cá que foi um projeto ousado mas inclusive a Câmara de Vereadores fez o possível para que isso não acontecesse hoje tanto falado o Porto Maravilha enfim a revitalização do porto mas enfim eu só queria concluir vou dar uma parte ao companheiro é é mas eu só precisava concluir um pouquinho em relação é mais dois minutos companheiro em relação a estrada dos bandeirantes nós tivemos e o vereador Serruti esteve numa audiência quer dizer numa reunião feita inclusive com a presença na ocasião do secretário Guaraná ele assumiu junto com Andrade Gutierrez que estava assumindo a obra um compromisso de finalizar a parte do alargamento a duplicação da estrada dos bandeirantes até a estrada do Rio Morto enfim e o prazo final era o dia 29 hoje claro que em função das chuvas enfim eu estive no canteiro de obra estive com o responsável da Andrade Gutierrez vereador Serruti e esse prazo que era o dia 29 hoje seria entregue infelizmente não está acontecendo hoje mas foi para o dia 9 me disseram dia 9 de junho e eu espero que realmente aquela população consiga ter essa obra que é uma obra importante uma obra que desgastou muito aquela população pessoas ficaram doentes comerciantes faliram mas é o entendimento de que essa obra era uma uma obra importante para a região e o fato de estar sendo concluída cabe aqui a todos nós o reconhecimento de que o governo quando se presta a trabalhar para o bem comum tem aqui os nossos reconhecimentos então eu estou aqui e amanhã falei mais algumas colocações em função do tempo quero ceder parte do meu tempo ao companheiro Reino não havendo mais orador inscrito retificando retificando com a parte o nobre vereador Reimão o nobre vereador Tiro Carlos muito obrigado pela sessão do espaço dessa parte cumprimentar a todos o assunto aqui que começou a ser conversado o assunto ligado aos cabritinhos a questão do transporte e eu vi aqui o vereador S. Ferraz falar uma denúncia séria sobre a questão do transporte falou de cabritinho sem porta falou também de táxis piratas de táxis que atendem a porta dos hospitais tirando postos de emprego dos taxistas eu compreendo que esse poder poder legislativo é um poder não só de estabelecimento de processos legislativos de construção de processos de leis mas também de processo de investigação e de fiscalização e portanto se nós aqui da tribuna fazemos denúncias desse porte e presidente da comissão de transporte nós temos que encaminhar isso conversar mais seriamente sobre isso porque se nós estamos cientes que trabalhadores que pagam seus impostos estão prejudicados a gente tem que trabalhar nesta casa de leis nas nossas comissões para tentar minimizar esses problemas e aí tem uma outra coisa também que é muito séria Sebastião Ferraz o vereador com muita propriedade disse que isso acontece sem muita fiscalização o que é uma pena disse que tem cabritinho sem porta que já teve gente até que caiu da ponte e essas pessoas na verdade muitas vezes são penalizadas penalizadas porque são pessoas mais empobrecidas e quando na verdade nós temos e aí eu vou fazer um pulo da Secretaria Municipal para a Secretaria Estadual de Transportes nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro um secretário de transporte que não cai nunca mas o povo cai do ônibus o povo cai do bonde o povo cai do metrô o povo se afoga na Baía da Guanabara já teve morte nas barcas já teve morte no metrô já teve morte no trem já teve morte no ônibus já teve morte nos bondes e o secretário de transporte permanece ileso outro dia a justiça julgando o acidente do bonde em Santa Tereza culpabilizou todos os trabalhadores do bonde inclusive colocou culpa no motorneiro Nelson que já faleceu que faleceu no acidente e isentou de culpa totalmente o secretário Júlio Lopes então a questão do transporte é uma questão muito séria nós temos que nos debater sobre ela lembrar que os empresários de ônibus do Rio de Janeiro pagam 0,01% de ISS lembrar que o serviço de ônibus no Rio de Janeiro é um serviço muito precário claro que a gente aplaude as iniciativas está aí para ser inaugurado o BRT da Transoeste claro que a gente aplaude as iniciativas mas tem algumas coisas da base que a gente estou concluindo que a gente não pode perder de vista por exemplo sou eu proibido de dirigir ao celular claro mas os motoristas de ônibus a eles é permitido dirigir abrir a porta fiscalizar o interior do ônibus e ainda dar troco então o transporte a discussão é mais embaixo é mais profunda e nós não podemos fugir dessa discussão obrigado vereador terminada a primeira parte do grande expediente passa-se a segunda parte não havendo orador inscrito a palavra fica franqueada não havendo manifestação retificada o nobre vereador tio Carlos isso eu aproveito que dispõe de 20 minutos não vou ocupar os 20 minutos até que se algum companheiro quiser falar mas eu queria registrar companheiro que por exemplo os cabritinhos da Tijuca da Formiga do Borel funcionam com combis novinhas que eles se esforçaram e compraram porque houve numa audiência pública uma possibilidade de entendimento de que se os carros cumprissem as normas eles fizeram financiamento se esforçaram para se adequar lá por exemplo na Formiga é da descida da Formiga sobe e volta como é no Borel eu conheço alguns cabritinhos que como é no Morro do Banco também não foge essa o que o vereador disse e eu estou aqui consciente que aquele que descumprir as normas as regras esses tem que ser penalizados mas na maioria das vezes são trabalhadores que fazem o seu trabalho de forma responsável dentro do que foi previamente ajustado já era assim quando o ex-prefeito Cesar Maia dava uma autorização de seis e seis meses e renovava quando este comprovadamente fazia o serviço dentro das regras então eu acho que esse assunto dos cabritinhos já foi colocado que o nobre companheiro Chiquinho Brazão falou que realmente já está com o prefeito então vamos aguardar o que eu acho importante é que os trabalhadores também possam cobrar ao prefeito Eduardo Paes já que é uma decisão que ele está consciente eu lembro que o secretário Eduardo Paes foi secretário desculpa o prefeito Eduardo Paes foi secretário de meio ambiente no governo Cesar Maia ele conhece como foi dito aqui a trajetória política ele não chegou prefeito como foi lá virou candidato e ganhou a eleição ele tem toda uma história uma carreira política e conhece bem não só conhece conhece bem esta casa conhece bem a Câmara de Deputados enfim então aqui a gente vai colocar dessa forma hoje e eu farei um pronunciamento direto aos trabalhadores que usam cabritique que vivem desse trabalho dizendo que hoje a situação se encontra nesse pé apenas dependendo de uma posição do prefeito Eduardo Paes quando eu estava falando da situação da estrada de bandeirantes e aqui eu já fui a Andrade Gutierre e vou estar em cima dela justamente para que cumpra o cronograma dando é claro o entendimento que devido às chuvas esse cronograma não pode ser cumprido como foi colocado na reunião onde o secretário Guaraná na ocasião hoje vereador ele assumiu o compromisso com os representantes da região das vargens vargem pequena e vargem grande e temos outros problemas lá e a gente está colocando sempre para o executivo me dá aqui uma sensação por exemplo quando se fala do Tiago Mohamed subprefeito o menino está equivocado até porque eu sempre dei a ele o crédito de quem realmente está aqui ajudando de uma forma humilde de uma forma responsável o trabalho dele então se ele resolveu não me atender não sei lá qual é o motivo dele mas também vou fazer o que faço sempre presto conta ao cidadão o pleito chega a mim eu digo olha infelizmente só depende de ser atendidos pelo prefeito e através do subprefeito isso não vem acontecendo é o que eu tenho passado para o cidadão está certo do mais senhor presidente eu gostaria apenas que por exemplo o secretário de obras Alexandre Pinto infelizmente ontem eu tinha uma série de compromissos não pude estar presente na audiência que ele trate de um problema que foi também colocado na audiência pública aqui com o transporte cuja presidente da Sete Rio Cláudia Sequin me explicou sobre a sinalização no Largo de Vargem Grande os dois sinais já foram implantados porém já foram instalados mas ainda não estão funcionando porque depende de uma ação da Secretaria de Obras que é fazer uma ilha justamente para que o sinal é uma área extensa se o cidadão ir lá é uma região que tem muitas pessoas idosas ficaram quatro praticamente foi duplicada era mão em contramão então ficou uma extensão muito grande onde o sinal pode abrir e a pessoa ainda está completando a sua travessia então foi explicado pela presidente Cláudia Sequin que precisa exatamente de uma ilha isso precisa ser feito pela Secretaria de Obras então eu vou fazer esse encaminhamento ao secretário Alexandre Pinto para que faça isso porque acidentes estão acontecendo porque esse sinal se faz muito importante é prioridade ali naquela região a medida em que o Largo de Vargem Grande é principalmente estrada dos Bandeirantes com a Pacuí ali realmente está muito perigoso e acidentes vem acontecendo atropelamentos e isso vai ser sanado com a implantação do sinal e esse sinal já foi gasto o dinheiro inclusive a presidente da 7EI falou fica triste quando o sinal já foi instalado a prefeitura já gastou o dinheiro e depende tão pouco para que realmente seja resolvido esse problema que é um problema que eu reputo de grande gravidade porque pessoas estão sendo atropeladas e outros acidentes de trânsito e isso realmente é temerário que essa situação persista então serão as minhas colocações quero de novo retratar aqui estarei fazendo uma colocação em função do que se diz do quanto o prefeito Eduardo Paz trabalha nós aqui reconhecemos isso mas quero também que não se pode apagar tudo que o prefeito César Maia fez pela nossa cidade isso infelizmente muitas pessoas esqueceram por exemplo hoje que se tem futebol na nossa cidade é porque o prefeito César Maia trabalhou em prol de criar o estádio olímpico João Avelanche se nós falamos de olimpíada é porque tivemos também claro e aí sim toda a participação da sociedade desta casa de leis quando se trouxe o pan-americano para cá e esse pan-americano representou o que? o legado do esporte infelizmente muitas vezes as questões são colocadas em segundo plano como foi o caso da cidade da música por uma decisão do prefeito Eduardo Paz desculpa do prefeito César Maia ele fez a opção pela cidade da música tenho minhas críticas mas reconheço que aquele equipamento que já está pronto há dois anos quando for colocado para que a cidade possa ser quer dizer para que o cidadão possa desfrutar todos vão entender que não basta ser centralidade cultural do país apenas no discurso ou apenas no papel hoje temos o teatro municipal em função daquela tragédia aqui fechado parece que já está por reabrir temos a sala Cecília Meirelles fechada em reforma e nenhum evento nenhum evento de música clássica acontece na nossa cidade enquanto isso por uma questão política porque não é nem questionamento do que se gastou isso o César Maia o prefeito César Maia e os prefeitos César Maia estão pagando preço por isso por ter feito uma opção isso a sociedade vai ver quando a Cidade da Música começar a entrar em operação todos vão bater palmas todos vão dizer que foi um acerto e aí infelizmente por uma questão política o prefeito Eduardo Paes não inaugurou ainda a Cidade da Música mas ele não é o chefe do executivo temos que ficar aqui apenas lamentando e é isso que a gente fala não adianta as pessoas olharem para trás e não dar valor ao que foi feito pelo prefeito César Maia não reconhecer a administração feita pelo prefeito César Maia não reconhecer só pegar os dois últimos anos quando o governo federal se fechou quando o governo estadual e aí sim entendo eu por talvez por má condução política do prefeito César Maia é realmente na minha ótica um erro mas ele é que estava à frente do executivo ele realmente é que poderia dirigir as suas ações então eu fico aqui dando parabéns ao prefeito Eduardo Paes quando ele acerta e quando ele trabalha e criticando quando as coisas não acontecem e é assim que nós temos que fazer estamos aqui como os fiscais do executivo então vamos cobrar e vamos mais do que isso olhar para frente olhar para uma cidade que não será só a cidade olímpica em 2016 o cidadão não vive só com a expectativa de 2016 nós vivemos na expectativa por exemplo do hospital Lourenço Jorge que foi criado como hospital de referência pelo prefeito César Maia como a maternidade Leila Diniz que também era uma maternidade de referência e infelizmente temos dificuldades e cabe a quem hoje responsabilizar isso ao prefeito que hoje ocupa a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro não podemos deixar de dizer que temos problemas na saúde e isso estamos aqui todas as vezes que o vereador Paulo Pinheiro ocupa essa tribuna ele aponta questões que não podemos fechar os olhos não é questão de oposição ou de situação é questão de realidade quando eu votei a favor das OS eu acreditava numa melhora na saúde do nosso município e hoje estou descrente porque vejo as UPAS por exemplo um problema que o secretário não conseguiu ainda solucionar o secretário de saúde cadê os pediatras das UPAS não adianta ah vamos bater palma para a clínica da família sim entendo que é importante entendo que é um avanço mesmo tendo uma grande interrogação a que preço a que custo e isso é um embate isso é o debate desta casa por isso que às vezes estou sempre me aliando com as questões da saúde nesse sentido temos que reconhecer avanços temos que reconhecer avanços mas também temos que olhar por exemplo a questão muito clara das emergências da cidade do Rio de Janeiro então está se apresentando aí uma opção que é uma opção nova criando unidades novas que possam ser geridas por OS mas que sejam então mas o que não pode ser é o cidadão demorar 4, 5 horas ou às vezes morrer na fila para ser atendido numa emergência então isso é que me cabe fiscalizar e sempre que posso contribuir de forma a melhorar a questão não só da saúde como da educação da cidade do Rio de Janeiro então senhor presidente eram as minhas palavras em relação ao cabritinho acho que já foi falado não ocuparei mais essa tribuna sem que haja uma posição direta do prefeito Eduardo Paes do secretário Sansão para que a gente possa realmente levar ao cidadão essa desinformação esse cidadão precisa de uma informação concreta do prefeito Eduardo Paes em relação à situação dos cabritinhos eram as minhas considerações agradeço muito senhor presidente não tendo ocupado todo o seu tempo o vereador tio Carlos a sessão fica continua franqueada com a palavra franqueada não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores a sessão fica suspensa até as 16 horas está suspensa a sessão está reaberta a sessão esgotado o tempo destinado ao grande expediente passa-se ao prolongamento a mesa dará ciência das proposições recebidas só o requerimento 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 1749 de 2012 autor vereadora Sônia Rabelo requer a mesa diretora na forma regimental concessão de conjuntos de medalhas Pedro Ernesto a desembargadora Leira Maria Corrilo Cavalcante Ribeiro Mariano diretora geral da Emerge senhores vereadores que aprovam permanece como estão matéria aprovada requerimento 1750 de 2012 requer a mesa diretora do nobre vereador Alexandre Serrute requer a mesa diretora na forma regimental a concessão de medalha Pedro Ernesto ao senhor Júlio César Sermon senhores vereadores que aprovam permanece como estão matéria aprovada requerimento 1751 de 2012 nobre vereador Leomar Coelho requer a mesa diretora na forma disposta no artigo 313 regimento interno seja concedida a medalha Pedro Ernesto ao senhor Hermano Aburquerque de Castro médico senhores vereadores que aprovam permanece como estão matéria aprovada requerimento 1752 de 2012 vereador Leomar Coelho requer a mesa diretora concessão de conjuntos de medalhas Pedro Ernesto ao senhor Alexandre pessoa Dias senhores vereadores que aprovam permanece como estão matéria aprovada requerimento 1753 de 2012 nobre vereador Leomar Coelho requer a mesa diretora na forma disposta do artigo 313 do regimento interno seja concedida a medalha Pedro Ernesto à senhora Mônica Cristina Brandão dos Santos Lima bióloga senhores vereadores que aprovam permanece como estão matéria aprovada 1758 requerimento de 2012 requer a mesa diretora na forma regimental concessão de conjunto medalhas de mérito Pedro Ernesto ao professor doutor Jairo Werner Júnior do nobre vereador tio Carlos senhores vereadores que aprovam permanece como estão matéria aprovada requerimento 1759 de 2012 nobre vereador José Everaldo requer a mesa diretora o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao senhor José de Maria de Moraes Ferreira senhores vereadores que aprovam permanece como estão matéria aprovada requerimento 1761 nobre vereador Carlos Caiado requer a mesa diretora conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao doutor Alexandre Fernandes Fontes da Fonte advogado exemplo de dedicação e ética em sua carreira hoje considerado um intermediador da excelência dos anseios moradores do bairro do Recreio bandeirante à frente da presidência da Amor associação de moradores do Recreio senhores vereadores que aprovam permaneça como estão matéria aprovada requerimento 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 autoria autoria do nobre vereador Leonel Brizola Neto requer à mesa diretora na forma regimental a concessão de conjuntos medalhas Pedro Ernesto Anaúm Moisés Ajaim Black empresário músico ator e diretor teatral senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado desgotada a matéria do prolongamento passa-se a ordem do dia em tramitação especial em regime de urgência em segunda discussão maioria simples projeto de lei 1355 de 2012 mensagem número 187 de 2002 de autoria do poder executivo que declara como de especial interesse social para fins de urbanização e regularização a área que menciona não havendo quem queira discutir com a palavra a nova vereadora Sônia Rabelo verificação por favor de quórum presidente obrigada pedida a verificação de quórum pela vereadora Sônia Rabelo a verificação Obrigado. Obrigado. A presidência vai encerrar a verificação de quórum. Encerrada a verificação de quórum. Presente 20 senhores vereadores. 21, 22 presentes, Tânia Bastos e João Mendes de Jesus. A quórum para dar continuidade. Encerrada a discussão do projeto de lei 13.55.2012. Em votação, em razão da falta de quórum para deliberar, antes de votar o projeto, a presidência é obrigada a fazer uma nova verificação de quórum. Então, mais uma vez, senhores vereadores, por favor, registrem sua presença. Pedir aos senhores vereadores que façam seu registro novamente. Argemiro Pimentel, Ben Cardino, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, presente, Carminha Jerominho, Eduardo Moura, Dr. Jairinho, Dr. João Ricardo, Vereador Guaraná, Ivani de Melo, João Cabral, Luiz Carlos Ramos, Professor Washington, Roberto Monteiro, Rubens Andrade, por favor, Sônia Rabelo, por favor, registrem novamente sua presença. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a verificação de quórum. Presentes 27 senhores vereadores. Há quórum para deliberar sobre a matéria. Senhores vereadores que aprovam o projeto 1355-2012, não cabe pela ordem agora, nobre vereadora. Senhores vereadores que aprovam o projeto, permaneçam como estão, aprovada, dispensada, a redação final segue autógrafo. Pela ordem, nobre vereadora, Sônia Rabelo. Senhor presidente, na última sessão, se não me engano, o presidente Jorge Felipe falou que as matérias relativas à área de interesse social daquele momento, por decisão dele, por interpretação do regimento, seriam de maioria absoluta. Como essa matéria foi aprovada com maioria simples, eu indago a V. Exª, como ele afirmou, e está na ata, de que daquele momento em diante ele tinha a interpretação que é maioria absoluta, eu indago se não seria conveniente a gente votar isso como maioria absoluta, para que não haja dúvida em relação a esse projeto. Pela ordem, nobre vereador, Reimão, por favor. Quero lembrar, senhor presidente, que quando o presidente Jorge Felipe fez essa afirmação, e está correta a vereadora Sônia Rabelo, eu solicitei que fosse feita e não obtive uma resposta clara, mas pelo que entendi, no consenso ficou dito isso, de que nós deveríamos fazer uma consulta à Procuradoria da Câmara, porque o entendimento que a mesa dava naquele momento, no meu entendimento, no entendimento de outras pessoas que discursaram aqui, era um entendimento que não atendia, não respondia a todos os nossos questionamentos. Só para lembrar isso, a vereadora, porque senão a gente acaba tomando o todo pela parte. E no tema específico da semana passada, que foi a questão da instituição das AEs, aliás, das áreas de especial interesse, não só interesse social, mas áreas de especial interesse, eu fiz esta colocação. E queria aqui aproveitar que estou falando sobre isso e dizer que semana passada, estou reafirmando isso, semana passada a justiça deu o ganho de causa às mansões do orto, e essa semana tem ação de desapropriação dos pobres do orto. Quero colocar isso bem claro, para que a gente possa entender os dois pesos com medidas distintas, feita pela justiça no nosso Estado. Aliás, matéria, inclusive, que não caberia à justiça estadual falar sobre ela, porque é patrimônio da União, é SPU, é Secretaria de Patrimônio da União, os terrenos são da União e não do Estado. Mas eu queria falar sobre outra coisa, como eu falei de AES, aproveito para aproveitar aqui para dar o meu recado. Muito obrigado. Há uma questão de ordem, presidente. Vereador André Gouveia. Eu quero lembrar, no nosso debate daquele dia, que foi longo, que ao final, como a coisa parecia que tinha ficado meio no ar, eu fiz uma questão de ordem ao presidente, para saber, afinal de contas, como é que se encerrou aquela discussão. e ele foi muito claro, não, já está definido, é um precedente regimental, a decisão já está tomada, eu estarei exigindo, nas votações diárias, especial interesse social, o quórum qualificado. Foi isso. Quem quiser, ainda falou, os vereadores que forem contra, podem recorrer a mesa diretora, que passará para a comissão de justiça, ou enfim, para os trâmites normais da casa, mas ficou, eu acho que, sem dúvida nenhuma, muito claro, que, daquele momento em diante, seria exigir o quórum qualificado. Eu não tive a menor dúvida quanto a isso. Nem eu, nem o presidente, porque foi ele quem afirmou isso. Obrigada. Pela hora, senhor presidente. No meu entendimento, não há publicação do precedente regimental no diário da Câmara Municipal. Pela averiguação que fizemos hoje, não há publicação do precedente regimental. A palavra do presidente, ela tem que ser oficializada pelo diário da Câmara Municipal, aquilo que foi decidido em plenário. No meu entendimento, não há publicação. Não há publicação do precedente regimental no diário oficial. Então, estamos ainda valendo o anterior. Bom, perfeito, o vereador Reimo acabou respondendo mais ou menos o que seria, porque o presidente acatou aqui naquela discussão que todos nós estávamos participando, mas ele não assinou o precedente. Então, o presidente não está na casa hoje, por isso a substituição. quando ele retornar, cabe realmente essa discussão para que ele assine e aí, de fato, possa avaliar. Eu proponho, então, que a gente... Pela ordem. Pela ordem. Eu proponho que a gente, então, peça o adiamento de todos os projetos de área de especial e interesse social que estejam na pauta, até que essa questão seja esclarecida. Eu posso pedir o adiamento por uma, duas sessões, caso seja da sua... Você pediu... A senhora faz a proposta para que adie todos os projetos de interesse social. Tudo bem, eu vou fazer a proposta toda vez que estiver na pauta. Está bom. Agradeço, vereador. Passando-se a matéria seguinte, tramitação especial em regime de urgência, em discussão única, em votação, coro de maneira absoluta. Veto total aposta ao poder executivo ao projeto de lei 1197-2011, de autoria do vereador Aluísio Freitas, que determina que o poder público realize o serviço de poda de árvores em propriedade particular com fins residenciais e da outras providências. Para quê? A matéria está em votação. Painel liberado. Senhor presidente, eu esclareço, por favor, que, primeiro, pela ordem, nós estamos chegando nessa casa nesse momento, eu, vereador Eliomar e vereador Carlinho Mecânico, estamos desde 14 horas no núcleo da Defensoria do Consumidor para reunião com o Instituto Nacional de Tecnologia e o Cepel, Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, porque amanhã estamos indo à audiência na ANAEL, em Brasília, ANAEL, sobre os medidores eletrônicos. E aí, quando eu retornei aqui, me informaram que o plenário adiou a votação dos projetos de área de experiência social, eu queria me posicionar melhor aqui até para poder entrar na discussão, se é isso ou não. Bom, vereador, esclarecendo a nobre vereadora Andréa Gouveia, ela fez uma proposta após a gente votar o primeiro projeto, o 1355, que foi aprovado pelo plenário, de que os próximos projetos que foi tratado quando o presidente estava aqui, para que a gente adie por uma sessão. Ela, cada projeto que entrar, por projeto, ela vai pedir o direito que ela tem em ló de pedir o adiamento. Ok? Em votação. O painel está aberto. Uma questão de ordem. Nós estamos bem perdidos aqui. Eu estou... Está depois, então. Pois é, então soltou. um dos dois, porque a gente só votou. Não, não faltou, ele só votou, esse a gente votou, esse daqui, eu devia ter pedido nominal, esse é aquele... ele só votou. E aí É, tá, ué, tá diferente, ué, é, tá errado, tá errado, tá, tá aqui. Vou encerrar, deixa eu encerrar a votação aqui. Encerrando a votação. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Então, votando não, 29 senhores vereadores, sim, 2 vereadores, o veto está rejeitado. E o projeto segue a promulgação. Eu queria refazer uma fala porque... Eu queria informar que o avulso saiu com o erro. Na verdade, o que os senhores têm como segundo, na verdade, é o quinto. Eu queria esclarecer porque foi... É o 5.1. É o 5.1, perdão, refazendo aqui, tá, para que possa ser esclarecido. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única, vetos parciais opostos pelo Poder Executivo ao projeto de lei 377-2009, de autoria do vereador doutor Fernando Moraes, que dispõe sobre a colocação de assentos nas farmácias e drogarias, e dá outras providências. O projeto está em votação. Pela ordem, nobre vereador Edson Pires. É para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, senhor presidente. Só para falar para os colegas que o vereador doutor Fernando Moraes, ele não está presente, mas ele pediu que transmitisse que ele está de acordo com os vetos parciais ao projeto. Então, é o encaminhamento pela manutenção do veto parcial em comum acordo com o autor da matéria. É o caldo, ó. É o caldo, ó. Ok. Então, fala para eles aí. Não vai botar mesmo. Não vai botar mesmo. Beleza. A presidência vai encerrar a votação total de... Encerrando a votação, total de votos, 32, sim, 30 e não, dois votantes. Os vetos parciais são mantidos. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única, veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 827-2011, de autoria do vereador Rubens Andrade, que declara a comunidade cancela preta no bairro Bangu como área de especial interesse social para fins de urbanização e regularização fundiária. a matéria está pendente de parecer pela Comissão de Finanças. Ah, por favor, eu gostaria de pedir o adiamento por duas sessões. Vereadora, está com o prazo vencido. Ela não pode... Então, o que ele está querendo que eu fale? Não cabe o adiamento da matéria. Sim, mas ele está me perguntando o quê? Quem que eu chamo Vera Lins para dar uma parede? Então, o que ele está querendo que eu fale? Ela não me pediu para uma lá. O senhor quer que eu dê o parecer? Eu me desculpe, presidente. Eu, delicadamente, estava batendo o papo aqui. De maneira alguma, por favor. E não percebi. O senhor quer que eu dê o parecer? Para qual? Pela Comissão de Finanças, por favor. Pela Comissão de Finanças. Está ótimo. Deixa eu ver. Para pela manutenção, Alberto. Pela manutenção, eu aparecia da Comissão de Finanças. Pela Comissão de Mérito. Por favor, vereador, tio Carlos. Rejeição ao veto. Pela Comissão de Mérito, é o veto rejeitado. Em discussão à matéria. Não havendo quem queira discutir a matéria, em votação. O painel está liberado para a votação. O painel é o veto rejeitado. Não, não, não. Não, não, não. Encerrando a votação, total de votos, 30 votos. Votantes sim, 3 votantes não, 27, senhores vereadores. O veto é rejeitado. O projeto segue a promulgação. Pela ordem, eu não abri. Declaração de votos. Declaração de votos, por favor. Eu só queria justificar o meu voto sim, apesar de, supostamente, da oposição, porque na declaração aqui do veto do prefeito, a prefeitura diz que a área é ocupada apenas em 30% e que essa ex pode estar demonstrando, o andamento demonstra ocorrendo-se de desmatamento, violando os termos da legislação vigente. Então, nas vésperas da Rio+, 20, se a prefeitura assegura que está havendo desmatamento, é absolutamente incoerente nós, e sobretudo a base do governo, fazer não ao veto. Se ela, a prefeitura, está dizendo que está havendo desmatamento nas vésperas da Rio+, 20. Então, essa é a minha declaração, concordando com o governo, para a preservação ainda das matas dessa cidade do Rio de Janeiro. Então, muito obrigada, presidente. Declaração de voto, nobre vereador Rubens Andrade. Nobre senhores vereadores, senhoras vereadoras, com a anuência do líder do governo, vou prestar uma assessoria à oposição desta casa. Primeiro, que visite o local. A gente precisa andar nessa cidade para conhecer. Segundo, que, assim como foi vetado a partir do tecnicismo, está certo? Que vai o risco de tomar conta da política, a oposição acho que tem que cobrar da prefeitura que equipes, equipe e equipes nos departamentos de licenciamento e fiscalização, nobre vereadora. Se a senhora andar nessa região, a senhora vai ver o que é o DLF e o que falta de estrutura para até que esse loteamento não surgisse. Porque desmatamento, o arruamento já existe há muito tempo. O que existe é uma fronteira com o campo de instrução de Jericenó, que cabe, e nós até notificamos ao comando lá a destrução de Jericenó, que faça a divisão do muro que ali se encontra. Até porque, no limite extremo à direita, nós temos lá a Rua General Afonso de Carvalho, se falha aqui a memória, não dá para a gente ter o mapa de toda a cidade, os logradouros públicos. Mas, esse loteamento é uma realidade, não é a favelização que não se para, por exemplo, na Rocinha, e a verticalização, nobre vereador. Eu estou falando uma realidade e, como prova, se a senhora quiser, eu posso levar até para conhecer o referido logradouro, que tem o seu acesso e a sua testada do lote pelo número 2.000 ou 2.200 da Estrada Cancela Preta, que é um logradouro no gravame do projeto de aprovamento de loteamento. Agora, é uma realidade, as pessoas estão morando ali. Se não houve a ocupação total ou parcial, aí é uma outra questão. Está certo? Aí é uma outra questão. O projeto visa instrumentalizar a própria Secretaria de Urbanismo e a Coordenadoria para que promova a regularização e não a questão da ocupação desordenada. Então, é um loteamento que tem um arruamento, que precisa de obras de infraestrutura, sim, está certo? Que é um loteamento irregular, como tantos outros na cidade, e que uma parte da população está morando, outra parte edificando e uma outra parte que, certamente, estará ocupando. O que nós temos que cobrar do Poder Público é que ele não chegue depois. E é o histórico. E a legislação também. As leis nesse país, e no caso das casas legislativas, sempre chegam depois do fato consumado da realidade, que é muito mais dinâmica. Então, pode ter certeza, até porque eu sou vice-presidente da Comissão Rio Mais 20, essa é uma região que nós enfrentamos problemas graves, aí sim, há mais de 15 anos, enfrentando em algumas áreas, no maior parque ambiental do mundo, que é o da Pedra Branca, a desova, carros jogados ali. Na época, o deputado estadual, a Luís Oliveira, com um conjunto de moradores, enfrentando a construção de pedreira de São Paulo, querendo impor ali, narcotráfico, milicianos, e por aí vai. E hoje está lá o parque preservado, assim como outras áreas também da cidade do Rio de Janeiro. Então, só para não ficar pairando aqui, para não depois surgir alguém que esteja aqui defendendo a motosserra em nossa cidade, muito pelo contrário. Então, é importante, quando a gente falar, além do parecer técnico, a gente fazer uma visita em campo para constatar a realidade. Então, fica aqui esse esclarecimento. Pela ordem. Pela ordem, a nobre vereadora Sônia Rabelo. Eu agradeço a assessoria do vereador Rubem de Andrade, mas eu estava apenas seguindo e acreditando no texto assinado pelo senhor prefeito Eduardo Praes. Eu acredito que o prefeito não vá assinar um texto em que ele diz expressamente sobre a baixa densidade, sobre o desmatamento, e que é possível considerar a existência de risco as faixas marginais de proteção de águas e faixas de domínio de estradas federais, estaduais e municipais, e que dá falta do plano de urbanização. Eu acredito que o prefeito não tirou isso da cabeça dele, assim, impunemente, eu acredito que ele seja mais responsável, e é responsável, e que tenha consultado, inclusive, a Secretaria de Habitação, que é a secretaria mais interessada em criar áreas especiais de interesse social. Então, eu agradeço o esclarecimento do senhor vereador, mas eu estou acreditando nas palavras do prefeito que tem todo o interesse em promover habitações sociais e que teve o cuidado de vetar o projeto de lei e alegar motivos técnicos. Então, eu não acredito que o prefeito tenha alegado esses motivos técnicos sem um respaldo da sua assessoria técnica da prefeitura, que eu tenho todo o respeito e acredito, até prova contrária, que eles são suficientemente competentes para dar essas informações. Muito obrigado. Pela ordem. Pela ordem, nobre vereador Paulo Pinheiro. Eu queria... Estou vendo aqui o vereador Rubinho Andrade. Desculpe, está aqui na minha... Vereador, essa discussão aqui agora parece que veio acalhar o prosseguimento da discussão do projeto anterior. Eu não tenho a menor dúvida, nem duvido nenhuma palavra do que foi dito aqui pelo vereador Rubinho Andrade, conhecedor da área, fez o projeto estudando a área. Mas nós entramos no impasse, vereador, aqui não é... Em momento algum, discordando da sua colocação, do seu conhecimento, em relação... Eu ouvi atentamente, eu estava no cerimonial, ouvindo atentamente a sua colocação. Só para lembrar o seguinte, nós agora caímos num outro problema nessa discussão. No dia seguinte àquela discussão, ocorreu uma audiência pública da LDO em que esteve presente o secretário Bittar, o secretário de Habitação. E eu fiz a seguinte pergunta a ele. Fiz uma amostra do que foi discutido no dia anterior sobre a questão das áreas de especial interesse e perguntei a ele como é que ele poderia nos ajudar a ter uma conclusão sobre isso. O que ele falou ali? que realmente a cidade tem várias áreas que precisam ser realmente classificadas como especial interesse. E que a secretaria de Habitação estava preparando um programa, não tinha terminado ainda, mas estava num programa onde ele, a própria secretaria, o Poder Executivo, dava um mapa e com muito mais avaliação do que todos nós, provavelmente menos do que a sua nessa área, mas no global da cidade, a secretaria de Habitação está muito mais preparada para nos dar essa informação sobre quais são as áreas de especial interesse. E aí seria mais fácil quando vem um projeto do Executivo. E aí nós caímos na seguinte situação. O Executivo, do qual o senhor é a base do governo, claramente, sem nenhum demérito para isso, acha que essa área veta o seu projeto. Nós precisamos rediscutir isso. Por que será que o governo, conforme está vetando isso? Eu até tenho uma pequena divergência da vereadora Sônia Rabelo, quando ela diz que o prefeito não vetaria. Ele já vetou outras coisas sem saber direito aqui. Nós vimos aqui vários exemplos. Ele vetando por decisão da sua assessoria, que muitas vezes não era exatamente o que a gente pedia. Então, eu acho que isso merece, mais uma vez, que a gente aumente essa discussão. Se o Poder Executivo está preparando um mapa para ajudar a Câmara dos Vereadores, aonde na cidade ele acha importante transformar áreas em áreas de especial interesse, nós estamos diante de uma situação que eu acho que tanto o vereador quanto o Executivo deviam rediscutir essa área. Provavelmente, a minha opinião pessoal, sincera, é que o veto do Poder Executivo, antes de vetar, deveria ter ouvido o senhor a respeito disso, porque as divergências entre um e outro são enormes. E é preciso que a gente saia sem a briga de oposição e governo. Aqui é o contrário. Nós aqui, que estamos votando com o governo, estamos apoiando o governo no veto, que a vereadora Andréia acabou de votar exatamente assim aqui agora. Então, nós precisamos... É mais um motivo para que nós temos que aprofundar essa discussão um pouco mais. É preciso entender isso. Se o secretário de Habitação, responsável por tudo isso, veio aqui e nos disse que o governo está preparando esta avaliação e que, algumas vezes, as áreas não são realmente na avaliação do governo aquilo que os vereadores acham, nós precisamos ter uma solução negociada para esse tipo de assunto, porque, se não, todos nós votamos apenas na amizade. Votamos porque respeito e acredito no vereador Rubem Andrade. E aí, nesse momento, eu estou desacreditando no Poder Executivo. Então, nós precisamos acertar essas arestas que ainda estão... Eu, pelo menos, não me sinto à vontade nem para apoiar o veto do governo, que não acredito até que tenha sido feito ouvindo a sua posição, nem votando na sua parte. Até a sua posição, na minha opinião, é mais sincera e mais correta. Mas, nesse momento, o governo é que detém as informações maiores. Neste caso, obviamente, o governo esteja equivocado. Então, por isso, eu acho que nós devemos aprofundar um pouco mais essa visão. Por isso, quando a gente pede um pouco mais de discussão, um pouco mais de gente votando, é exatamente porque a questão continua ainda muito complicada e muito dúbia na minha avaliação. Muito obrigado. Pela ordem, o novo vereador Rubem Andrade. Só para alguns esclarecimentos. Nós somos humanos e erramos. Ou, muitas vezes, por sermos políticos, reconsideramos. Vereadora Sônia. Vereadora Sônia Rabelo. Só para complementar. Nós somos humanos e erramos. E, por sermos políticos, também reconsideramos. A prova disso é que o prefeito vetou um projeto do vereador Reimann em relação aos artistas de rua. Não foi isso, vereador? E depois, sob a orientação do nosso líder, a Dilson Pires, foi solicitado que o veto fosse rejeitado em relação à apresentação dos artistas de rua. Não foi isso? Porque o prefeito, sensibilizado com o encontro de mais de 300 artistas articulado pelo vereador Reimann, foi convencido da prática, que é o critério de verdade, que o que prepararam para ele como veto não estava correto. E vida que segue. Então, só estou demonstrando isso. Vereador Paulo Pinheiro, esse mapa, eu até estranho o vereador, o deputado Jorge Bittar, secretário, que foi vereador nessa casa, eu penso que ele já foi construído e vem sendo construído nos últimos 30 anos. Vereador Eliomar e vereador Carlinho, quando nós descemos do elevador no edifício garagem, nós encontramos o velho combatente Baldez, não é isso? Que foi a vanguarda para a implantação do núcleo de regularização de loteamentos irregulares e clandestinos. Hoje, aposentado. Nós já temos várias inscrições de loteamentos. Eu acho que também a questão não é de governo, coisa não, porque governo é feito de pesos e contrapesos. Lembro do nosso governador Leonel Brizola, em maio de 2009, uma reunião com 25 pessoas tratando do conceito de pesos e contrapesos. Governo é feito assim, de pessoas que muitas vezes têm uma visão progressista, como tem pessoas de visão conservadora. São as forças políticas. Então, não é uma questão, certo? E, nesse caso, nós precisamos avançar. Sabe por quê, vereador? Aí, mais uma vez, com a anuência do líder, teve problemas na atual gestão de alguns moradores organizados querendo escrever o seu loteamento no núcleo de regularização. E, mais ou menos, a linha que veio foi essa, vereador. E as pessoas querem a sua titularidade, está ali o seu sangue, o seu trabalho. querem o poder público, o presente. Não estou falando de favelização, não, gente. Estou falando daquele lote que o cara compra, muitas vezes, na saída, é o retorno que o carro sai, ou é duas, duas ou três, constrói sua casa embaixo e em cima. Muito mais, essa discussão, o DLF deveria, DLF, departamento, dar maior publicidade a uma lei do vereador, então, a Luiz Oliveira, que apresenta três mapas, croquis, A, B e C, para construções pluritárias e populares na nossa cidade. Eu não quero entrar na questão conceitual e acadêmica. Não quero aqui, longe de mim, tratar algum preconceito em relação a isso. Mas isso gera uma inércia e a cidade é dinâmica. Então, nós temos que avançar mais ainda, pegar os que estão inscritos no núcleo, se vai ser morar carioca, se vai ser legal, viver bem, seja lá o que for, e avançar na sua urbanização, no processo de titularização, porque o processo de titularização, ele é longo, muitas vezes a população pensa que em 12 meses vai resolver e não é, tem a cadeia sucessória, tem a questão de dívida que pode estar na dívida ativa, e o povo não vai fazer isso, se não tiver o poder público, realmente colocando todos os instrumentos, toda a assessoria fundamental para essa área. Agora, para coibir essa ocupação desordenada, tem que ter a ação da prefeitura na rua. Eu não estou, nós não estamos falando de coisas contrárias. O cara está ali, sabe por quê, vereador? Eu já vi algumas ocupações dessas irregulares e fui à secretaria de ordem pública, porque o cara colocava uma mesinha ali de manhã e começava a vender. se eu sei porque o poder público não sabe, e isso avisado por outros moradores. Está a hora, está lá a mesinha, está vendendo, está não sei o quê. O problema é que depois constrói a primeira, segunda, terceira, quinta, que o cara comprou com o seu dinheiro. Não, eu tenho uma escritura, aí inventamos a promessa de compra e venda, que é uma grande discussão do valor jurídico dela. Esse é um problema que eu espero que a habitação enfrente em defesa dos mais pobres da nossa cidade. E aí se tem divergência, vereador, são divergências, peculiares ou específicas, mas é um problema que a prefeitura, enquanto Estado, precisa avançar. E nós temos uma memória na prefeitura de 30 anos que precisa ser potencializada. Ok? Então, são essas considerações. O vereador Carlinho Mecânico tinha pedido anteriormente. Por favor, vereador Carlinho Mecânico. Obrigado, presidente. Posteriormente, vereador André Gouveia. Prometo ser breve. Bom, boa tarde, boa tarde vereadores. Na verdade, eu até perguntei ao vereador Paulo Pinheiro o conteúdo da situação que eu estava atendendo um amigo lá fora e ouvi falar na Secretaria de Habitação. Porque ontem eu mandei uma assessoria minha à barreira do Vasco. Poderia ser a barreira do Botafogo, do Flamengo, do Fluminense, mas quando eu falo na barreira do Vasco, eu mandei o máximo de equipe lá para a barreira do Vasco. E o que acontece? O que me passaram aqui? Agradecendo, logicamente, em especial ao senhor prefeito Eduardo Paes, ao secretário de Habitação, deputado Jorge Bittar e a toda a sua equipe nas pessoas do subsecretário engenheiro João Luiz Reis, do coordenador de projetos arquiteto Antônio Augusto Veríssimo, da coordenação de integração social arquiteta Isabel Tostes, pelo início do primeiro projeto da segunda fase do programa Morar Carioca na comunidade da barreira do Vasco. Estiveram presentes os assessores, meu assessor especial, Marcelo Reis, o evento ocorreu na quadra da escola de samba lá da comunidade. Na verdade, é um bloco lá dentro da comunidade e com o comparecimento maciço de toda a comunidade. Bom, senhor presidente, ainda que esteja na moda falar mal dos políticos e dos governos, quero registrar que a cidade de Rio de Janeiro, especialmente no que diz respeito a programas habitacionais e de urbanização de comunidades, tem apresentado um processo evolutivo bastante positivo ao longo dos últimos 60 anos, apesar de eu ter essa metade de vida. Mais um pouquinho. Primeiramente, a época do governo do Carlos Lacerda vigorava e imperava a política da remoção. Tal era a visão do momento, ainda que possamos entendê-la como equivocada. No governo Negrão de Lima, já encontramos a evolução contra a comunidade de Santo Edivis, na área de Bras de Pina. Buscava-se claramente alternativa de urbanização sem apelar para a remoção. Então, eu quero falar o seguinte, para poder ser breve também, para a gente poder não voltar nos tempos atrás, nós vemos hoje que o Morar Carioca, iniciado ontem, aproveita todos os acertos e procede às correções que foram detectadas em todos os projetos anteriores. Cabe ressaltar de maneira especial que o projeto, hora iniciado, pressupõe o envolvimento direto e constante da comunidade em todas as suas etapas. Senhor presidente, senhores vereadores, não se está de apresentar à comunidade um bolo pronto, ao contrário, a comunidade é parte dinâmica na coleta, na coleta de dados e de informações na definição de premissas até a elaboração do projeto final. A comunidade da Barreira do Vasco, que esteve bastante emocionada com o boato sobre remoção, quer assegurar que o prefeito Eduardo Paes e o secretário Bittar garantiram que não haverá remoção, não haverá remoção naquela região, pelo contrário, haverá uma total infraestrutura. É mais do que pertinente registrarmos o empenho, a dedicação da presidente da Associação de Moradores, a nossa amiga Vaninha, na defesa dos direitos habitantes da comunidade. Nascida e criada na Barreira do Vasco, constitui-se no exemplo de postura e dedicação de uma verdadeira liderança comunitária. Deve-se assinalar que qualquer remoção que se fizer necessário por estar em área de risco, será feita dentro da própria comunidade. Concluindo, Sr. Presidente, reitero os meus cumprimentos a todos os governantes passados, em especial ao prefeito Eduardo Paes e ao secretário Bittar e a todos os quadros técnicos acima referidos pelo significativo avanço. Isso, um trabalho naquela região. E para poder encerrar minha fala, já que eu não sou muito de falar, amanhã, eu, como frisou bem o Rubens Andrade, eu, Rubens Andrade, e ele, eu, Marco Elio, estaremos em Brasília representando a Câmara Municipal. Estamos aqui comunicando esse nosso trabalho dessa dinâmica dessa casa, de políticos que trabalham, que acreditam, que buscam, que querem o Rio de Janeiro melhor. Então, muito obrigado, Sr. Presidente. Amanhã, Tio Carlos, vereador Tio Carlos, presidente da Comissão da Criança e Adolescente, eu, Rubens Andrade, de Rio Mar, estaremos ausentes da casa, estaremos em Brasília. Defende aí nossa luta aí. Obrigado, presidente. Pela ordem, vereadora Andréa Gouveia. Queria fazer um comentário sobre o pronunciamento do vereador Rubens Andrade. Tem toda razão quando ele critica a ausência da Prefeitura todos esses anos, nos últimos 30 anos, de que não impediu, que não fez política de habitação. Verdade. Verdade. Agora, uma coisa é a gente criticar e exigir que a Prefeitura esteja presente, que impeça crescimentos desordenados, ocupação de áreas de proteção ambiental, áreas de risco. Isso tudo concordo plenamente. A outra coisa é através de projetos, não estou dizendo que o seu é isso, estou dizendo que através de projetos de área de especial interesse social, nós estamos mandando um recado para essas áreas, dizendo, cresça, corra, construa, porque eu já declarei ela a área de especial interesse social e agora ela é intocável. A Prefeitura não vai mais poder tirar vocês. Então, uma coisa é você exigir da Prefeitura presença, fiscalização. A outra coisa é você usar esse instrumento para especulação e ocupação e crescimento de áreas que não devem ser ocupadas dessa forma. E é isso que muitas vezes tem acontecido. Nós criamos na área de especial interesse social, algumas, vereador, em que não existia nenhum barraco, nenhuma casinha. E no dia seguinte, a ocupação começou com a área previamente declarada de área de especial interesse social. Isso, para mim, é indústria de ocupação. Então, eu acho que é uma irresponsabilidade do Legislativo que corretamente cobra do Executivo a sua missão em todos esses anos que a gente promova e provoque esse tipo de ocupação quando a gente declara sem que já esteja em andamento pela Prefeitura um projeto de organização dessa área, de urbanização pensada previamente, porque senão vai ser de novo, nós vamos piorar a situação que já é grave. Porque, como a Prefeitura não está presente, não consegue fiscalizar, não conseguiu, continua sem conseguir, a gente sabe disso. Quando a gente protegeu a área, aí é que nós vamos estar incentivando uma ocupação completamente desarticulada. Não conheço a sua área, não sei se é o seu caso. Uma área que você está propondo o benefício. Acho essa legislação importantíssima e acho que por isso mesmo que a gente não pode desmoralizá-la, que a gente não pode tornar isso um instrumento de ocupação desordenada da cidade. A gente tem que vir junto com os órgãos técnicos da Prefeitura, com a Secretaria de Urbanismo e com a Secretaria de Habitação. Essa notícia que o vereador Paulo Pinheiro acabou de dar, eu infelizmente ontem não pude vir na audiência pública anteontem, da habitação de sexta-feira, porque infelizmente eu tive um outro compromisso na parte da manhã e queria, então é muito bom saber que o secretário, eu acho que esse quadro que a habitação vai fazer, inclusive um quadro para que eu, você, o outro colega possa chegar lá e dizer, olha, tem essa aqui que vocês não colocaram no quadro, por que que essa aqui não é uma prioridade, por que que essa aqui não tem que vir, não tem que estar dentro desse conjunto de propostas, então é por isso que eu acho que a gente precisa de discutir melhor isso, por isso que eu acho que a gente não pode ficar aprovando isso aqui sem votar, permaneça como estão, não pode, isso não é uma maneira da gente estar organizando a cidade, permaneça como estão aprovado, não pode ser assim. Pronto, acabou minha questão de ordem, pode ir adiante. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. O vereador Tio Carlos tinha pedido anteriormente, por favor, vereador. Senhor presidente, eu quero me dirigir ao vereador Rubens Andrade, justamente porque o que está acontecendo aqui, vereador, eu posso traduzir com um ditado é o justo pelo pecador. Na verdade, eu conheço a região, sei que Vossa Excelência está coberta de razão, mas entendo que quando cheguei nessa casa, eu deparei com uma realidade que na verdade eram os projetos autorizativos, que eu não entendi o porquê que as pessoas estavam votando, se era uma coisa totalmente descondicional. Aí me disseram assim, vereador Tio Carlos, isso na verdade é um projeto que vira panfleto eleitoral. E nesse caso também, quando se cria um projeto e fica muito complicado, porque a área eu conheço e sei que Vossa Excelência está coberta de razão na apresentação desse projeto. Mas teve companheiros aqui, inclusive não estou nem mais aqui, que eu me lembro que apresentava um, dois, três, quatro, cinco, dez, vinte e a gente entendia que aquilo era realmente aí que entra o justo pelo pecador. Vossa Excelência, existe realmente uma discussão importante para que, por exemplo, eu conheço a região, mas será que os seus companheiros conhecem? Será que a vereadora Sônia Rabelo quando olha a justificativa do governo, ela também, ela não conhece a região e vai pela justificativa apresentada pelos técnicos do governo. E aí fica numa posição difícil. Então, é por isso que eu votei justamente pela derrubada do veto, porque conheço a região e me senti privilegiado em apreciar o seu projeto, por isso que votei com a derrubada do veto. Mas é justamente isso, por isso que é importante que haja essa discussão e que possamos ter um envolvimento maior de todos nós para que a gente não possa aqui cometer injustiças nem votar por causa que o companheiro, você não quer ficar contra o companheiro. É importante que haja essa discussão um pouco mais ampla para que a gente possa ter o conhecimento para que a gente realmente possa cometer justiças e não injustiças. Obrigado. nobre vereador Andréa. Nesse caso, não temos divergência. Agora, qual o caminho que vai ser feito? Eu não acredito que seja a maioria absoluta que vai resolver diante da sua preocupação. E se a alteração da lei que cria as áreas especial e interesse social, a ocupação vai ter que se dar com 70% da área, 100%, 80%, com casos seguindo os padrões edilícios, seja lá o que for, porque não vai ser a maioria absoluta simples que vai resolver, entendeu? Já que tem essa preocupação, a senhora trouxe um dado aqui que eu desconheço. Eu desconheço esse projeto votado aqui que não tinha nada e depois do dia seguinte começaram a construir. Eu desconheço. Depois, se puder me passar, é bom que eu vou visitar para conhecer. Sério mesmo. Mas eu acho que se esse é o objetivo e essa é a questão de fundo, vamos alterar a lei. Vamos alterar a lei. agora, se a Prefeitura, o poder fiscalizador, não tiver lá na ponta a Secretaria de Ordem Pública, que por delegação do urbanismo vem fazendo esse trabalho, e o próprio Departamento de Licenciamento e Fiscalização, com profissionais técnicos nas ruas, estou falando de veículos, carros, segurança, em alguns casos, arquitetos, engenheiros, esse controle não vai se dar. Até com uma campanha forte do 1746 em relação da ocupação desordenada de algumas áreas. Então, tem que se alterar a lei. É isso que eu quero dizer, porque não vai ser maioria absoluta ou simples para resolver. Altera-se a lei, vai daqui para frente reconhecer a área de especial interesse urbanístico, seja lá o que for, por ter consolidado, por ter arruamento, seja lá o que for. Mas, se de outro lado não fechar essa torneira, continuará-se proliferando, particularmente para a zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, com áreas agrícolas, com áreas agrícolas, que as pessoas vão deixando de cultivar e que vão vendendo lá, vão loteando, sem respeitar a área mínima dos parâmetros da região, entendeu? E aí vai se dando a ocupação cada vez mais desordenada. Então, fica aqui. Se queremos corrigir isso, vamos alterar a lei. Se tem essa situação, vamos alterar e cobrar do Executivo fiscalização. Não tem divergência em relação a isso. Serei o primeiro a apoiar desde um debate aqui precedido por nós. Fiz algumas consultas aqui, parece que a lei não diz o quanto a área tem que estar ocupada de edificações. Parece que não diz isso. Vamos estudar e saber como melhorá-la. A intermitação especial em regime de urgência. Primeira discussão, projeto de lei 1361 de 2012, mensagem 191 de 2012, da Autoria do Poder Executivo, que declara como especial interesse social para fins de urbanização, regularização urbanística e fundiária a área que menciona e estabelece os respectivos padrões especiais de urbanização pela ordem e vereadora da Gover. Gostaria de pedir por uma sessão o adiamento? Por uma sessão. Pedido o adiamento por uma sessão, pedido... Pedido o adiamento por uma sessão da nobre vereadora. Sim, a redação ainda não... O prazo não está vencido. Pode. Pedido o adiamento, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada, adiada por uma sessão, a pedido da nova vereadora Andréa Gouveia. Em tramitação especial em regime de urgência e discussão única, veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei cumprimentar 62 milhões da Autoria do vereador Israel Atleta, que dispõe sobre a integração das ciclovias e ciclofaixas no município, incentivando sua construção em conjunto com as vias expressas e das outras providências. Encaminhar, presidente. Para encaminhar... Sim. Primeiro, eu tenho que colher os parecês para posteriormente encaminhar, nobre vereador. Pedente de parecer da Comissão de Justiça e Residação... Não, de Fernanças, perdão, refazendo. Verdade. Eu estava na leitura anterior. Pedindo para a Finanças... Nobre Andréa Gouveia. Nobre Andréa, vereador Andréa Gouveia, para emitir parecer, faz favor. Eu posso, mas não tem ninguém na Comissão de Orçamento aqui para dar ninguém por exemplo. Mas brigam tanto para ser das comissões. Meu parecer é favorável ao veto. Desculpe, desculpe, é contrário ao veto. Contrário ao veto. Rejeição ao veto. Pela rejeição ao veto, pela rejeição ao veto à Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Mérito, vereador Tio Carlos. Rejeição ao veto, senhor presidente. Verdade. Pela rejeição ao veto. Em discussão, não havendo quem queira discutir a matéria, em votação. Para encaminhar, perdão, para encaminhar, novo vereador Edson Pires. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria, pela segunda vez, em menos de uma semana, encaminhar pela derrubada do veto do prefeito. Eu conversei com o prefeito Eduardo Paes, já havia conversado com o ex-vereador Israel Atleta. Nós, desde a época que ele apresentou o projeto, achamos que o projeto está em sintonia com o momento que a cidade vive e que não havia por que, então, o projeto ter sido vetado. Então, o prefeito foi sensível, entendeu que o projeto do vereador poderia ter sido sancionado, e, a partir desse entendimento, eu estou aqui encaminhando, junto aos senhores vereadores, pela derrubada do veto, para que nós possamos, de fato, fazer justiça à ideia do vereador de reto. Tanto que nem é mais vereador, nesse momento, ele era suplente da vereadora Cristiane Brasil, não está mais na Câmara. Às vezes, até acontece isso, o vereador não está aqui, as coisas são liminarmente, mantidos os vetos. Mas acho que, nesse caso, por uma questão de justiça e por essa compreensão do prefeito, queria encaminhar pela rejeição do veto. Ah, por favor. Encaminhar. Vereadora André Gouveia, por favor. Vou encaminhar aqui, substituindo a minha colega, vereadora Tereza Berger. Eu vou votar contra o veto do prefeito, já iria votar, rejeitando o veto dele. Agora, o prefeito está errando muito, está se equivocando muito nos vetos. Nossa, já é o segundo. Ele está querendo dividir com o vereador a autoria do projeto, é isso? Ele está competindo, assim, para a ANA Eleitoral. A ANA Eleitoral, a gente pede muita desculpa, desculpa, errei. Nossa, minha assessoria. A assessoria do prefeito está errando muito nos vetos. Porque a gente tem dois trabalhos, o vereador tem dois trabalhos. O veto tem o veto, aí ele tem que ir lá e explicar para o prefeito. Quer dizer, eu queria um pouco que o governo me explicasse como é que é essa assessoria jurídica desses vetos que o prefeito dá nos nossos projetos. Porque agora virou essa farra. Não, vamos voltar atrás, foi um erro, realmente um equívoco. Sabe o que isso demonstra? a falta de seriedade com que o Executivo trata o Legislativo. A falta de seriedade e de importância que dá aos projetos que são aprovados nessa Casa. É isso que demonstra. É o desprezo do Executivo pelo Legislativo. porque, meu Deus do céu, não é possível que precise de chegar perto para mostrar que o projeto do vereador Israel Atleta era um projeto absolutamente normal, viável, que falava de futuras construções, futuras obras. não tem nem problema orçamentário, porque não está com obra já contratada, já empenhada. Então, não teria nenhum problema de nenhuma espécie que acolhe a questão da cidade, da bicicleta, da cidade verde. Então, só me custa dizer isso, mas a única explicação que eu tenho é, primeiro, essa falta de seriedade com que essa assessoria dele trata os projetos da Câmara, as leis aprovadas aqui. Segundo, ele querer tirar partido de boas ideias dos vereadores e querer a coautoria desses projetos deles. Só pode ser. Então, o encaminhamento é pela rejeição ao veto já rejeitado pelo próprio efeito Eduardo Paes. Vamos lá fazer esse faz de conta aqui na Casa. Vamos lá, vamos em frente. Não havendo mais quem queira encaminhar em votação. Vamos lá, vamos em frente. Obrigado. 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 A presidência vai encerrar a votação. Encerrando, presentes 24 e votando 24. Senhores vereadores, não. Não acordam para deliberar. Voltará em votação. Declaração de voto, nobre vereador Adilson Pires. Senhor presidente, eu pedi declaração de voto. Primeiro, eu estava vendo já essa dificuldade de ter os 26, apesar do encaminhamento favorável que nós fizemos. Então, se porventura voltar ao projeto, eu acho que seria bom que nós pudéssemos rejeitar o veto do prefeito. Em segundo lugar, eu acho até que é bom, às vezes, certas brincadeiras e ironias feitas aqui para descontrair o ambiente. Mas, nesse caso, eu estava ouvindo a vereadora Andréa falando, eu tenho uma outra formação, uma outra compreensão das coisas. Eu passei muitos anos aqui na Câmara, nunca vi prefeito nenhum voltar atrás. Foi assim com o Marcelo Alencar, com o César Maia, com o Conde, todo mundo sempre muito autoritário, todo mundo muito sem ter a humildade de reconhecer que pode ter equivocado, pode ter errado. E acho que, nesses dois casos do projeto do vereador Reimão, é que o vereador Reimão e as pessoas que seriam beneficiadas do projeto se mobilizaram, procuraram o prefeito. O vereador Reimão fez uma pressão legítima sobre o assunto, quer dizer, o assunto chegou até o prefeito. Então, eu, particularmente, vejo isso como uma virtude. As pessoas que têm a capacidade e têm a humildade, independente do cargo que ocupam, de reconhecer, que pode ter se equivocado e voltar atrás, acho que é uma coisa muito positiva, não vejo problema nenhum. Há uma coisa na prefeitura, há uma norma na prefeitura, que é de conhecimento de todos nós vereadores, que os projetos que nós aprovamos aqui na Câmara normalmente vão para assessores que têm uma formação estritamente jurídica e que, às vezes, fazem uma análise baseada nessa lógica do estritamente jurídico, de dizer que isso aqui pode e isso aqui não pode. E, nesse tempo todo, nós já vimos muita coisa que não pode, que acabou sendo sancionada por prefeitos, pelas conveniências políticas, e muita coisa que podia, que também acabou sendo vetada, que não tinha motivo nenhum para ser vetada. A própria Câmara, em um determinado momento, ela, por iniciativa de alguns vereadores, entre eles a vereadora André e outros vereadores, começou a questionar, inclusive, as iniciativas da Câmara de aprovar os projetos autorizativos, de coisas que contribuíam para desmoralizar a Câmara. Então, isso tudo se põe num contexto de que o chefe do Executivo, independente de um parecer, às vezes, técnico, feito por um assessor, ele tem a prerrogativa de concordar ou não com esse parecer. E há um fato que é notório a todos nós, desde que nós adotamos o procedimento das sessões extraordinárias, nós temos aprovado um conjunto de leis muito grandes aqui na Câmara. Eu sou, eu dei há poucos dias, o Jornal Extra fez uma matéria sobre funcionamento da Câmara e falando sobre quantidade de projeto, que uma ONG estava pesquisando, eu falei, olha, eu nunca fui defensor da ideia de que a Câmara tem que aprovar muitos projetos. Às vezes, o vereador aprova 30 projetos em uma legislatura que não diz absolutamente nada. E, às vezes, o vereador passa a legislatura toda, aprova um projeto, mas, às vezes, de grande alcance para a cidade. Então, o que a gente tem que medir, não a quantidade de projetos. Fazer uma pesquisa e botar lá, vereador tal é muito bom porque aprovou tantos projetos, vereador tal é muito ruim porque aprovou só um, ou, às vezes, nenhum, porque o vereador, além de leis de Jornal, tem que fiscalizar, e tem vereador que prioriza o ato de fiscalizar. Então, e nesse caso, a quantidade de projetos tem sido muito grande. E, evidentemente, que isso acaba tendo uma... A forma como o vereador Raimond tratou o projeto dele, a forma como o vereador Israel Atleta tratou o projeto dele, mesmo depois de estar fora da Câmara, não sei se todos aqui viram, mas o vereador Israel Atleta quase todos os dias estava aqui na porta, aqui, cumprimentando os colegas, e, ao mesmo tempo, me pegava pelo braço para argumentar do quanto era justo o projeto dele. Então, eu queria concluir, vereador André, eu, assim, tudo bem, acho que faz parte do nosso debate político, mas, da minha convivência com o prefeito Eduardo Paes, que não é antiga, é uma convivência recente, uma das coisas que eu tenho bastante admiração, bastante respeito pelo prefeito, é a capacidade do prefeito de voltar atrás. E acho que isso é uma coisa muito positiva. Nós, políticos, em geral, somos muito autoritários. Nós, vereadores, inclusive, nós temos dificuldade de voltar atrás. Às vezes, a gente tem uma opinião sobre um assunto, a gente cria um bloqueio mental, porque a gente acha que é dono da verdade. Então, é sempre bom a gente ter esses exemplos. na classe política, que é possível voltar atrás e ver isso como uma coisa positiva. E eu considero que esses dois casos, que são, na minha opinião, inéditos aqui na Câmara, eu vejo sempre assim, são fatos positivos de um prefeito que pode ter seus defeitos, como todas as pessoas têm, mas tem uma virtude que eu considero muito importante, a humildade de reconhecer que pode ter errado aqui, acolá, e voltar atrás, dando exemplo para todos nós. Por favor, verificação de quórum. Pedida a verificação de quórum pela nobre vereadora Andréia Gouveia. A presidência vai encerrar a verificação de quórum. Encerrando a verificação de quórum, sendo verificada a presença de 22 senhores vereadores, sendo a terceira, computando a presença aqui do novo vereador S. Ferraz, isso. Sendo verificada a terceira, falta de quórum, a presidência vai encerrar a sessão. Só um minuto, por favor. Lembrando aos senhores vereadores, que ocorrerá hoje, às 18h30, Solenidade Festiva de Autorga de Moções dos Integrantes da Escola de Futebol do Professor Gonçalves, do autor, vereador João Cabral. Convoca a sessão ordinária, amanhã, às 14h. Encerrada a sessão. O que porque é isso já está falando da sessão. Silvem e seu ministro 시작77. O que é isso já está falando da sessão? O que é tristeminha?